Olá, aqui é o Victor Palandi e seja muito bem-vindo ao nosso treinamento Copywriting aplicado no Storytelling. E nesse curso a gente vai entender como que o Storytelling pode ser uma baita de uma ferramenta de persuasão e como você pode aplicar técnicas de persuasão de copy nas suas histórias para que você consiga vender mais e de uma forma muito tranquila, sem aquele papo chato de vendedor. O legal das histórias é isso, a história tem a capacidade de vender sem parecer tão agressivo quanto aquele tom mais de vendas. Então fica mais fácil de você estabelecer uma relação, de você explicar seu produto para o cliente e assim vocês conseguirem chegar num denominador comum. E cada vez mais agora com a mudança que a gente vem tendo na sociedade, as pessoas, os vendedores, eles estão deixando de ser vendedores de produtos, estão passando a ser cada vez mais vendedores de sonhos. Então a venda, ela passa a ser cada vez mais emocional em vez de uma venda racional. Se você for reparar, os grandes produtos, hoje grandes indústrias, elas são totalmente baseadas na irracionalidade. Por exemplo, o mercado de casamento. As pessoas se endividam, gastam dinheiro que não tem, vão ficar anos pagando, um sofrimento danado, para no fim das contas gastar com planta num local para realizar um sonho que é totalmente emocional, que não teria necessidade. Gasta no aluguel de um espaço extremamente pomposo, sendo que aquilo é mais para uma questão de sonho, de fato, do que necessariamente uma necessidade, entende? Então o mercado de casamento é um. O turismo também é outro, né? As pessoas, elas pensam assim, ah não, eu vou sair de férias, eu trabalhei muito, eu mereço. É engraçado esse negócio, eu mereço, né? A pessoa vai lá e acaba muitas vezes parcelando uma viagem que também ela não teria dinheiro para bancar, vai acabar se endividando para conseguir fazer uma viagem legal uma vez por ano e assim ela sentir pelo menos que ela está vivendo. Então assim, se você for reparar, as nossas ações, as coisas que a gente compra, as atitudes que a gente toma, elas são muito baseadas na emoção, na irracionalidade. Então os vendedores hoje que mais conseguem vender são aqueles que vendem o sonho. Outro exemplo, né? A gente já deu o exemplo de casamento, exemplo de turismo, outro é o do mercado imobiliário, né? Ainda existe aquela questão do sonho da casa própria. Está diminuindo um pouco, cada vez mais os jovens estão indo para o aluguel, estão vendo que vale a pena, estão vendo que compensa, mas ainda existe muito o sonho da casa própria, principalmente jovens casais que querem construir uma família, vão lá, também juntam dinheiro para comprar uma casa, fazem um financiamento enorme e acaba que a pessoa, o vendedor, o corretor, se ele vender muito mais pela emoção, ele consegue ter mais resultados do que tentando vender pela racionalidade. Então é muito mais emoção de mostrar para a pessoa a história que ela pode construir naquele lugar, o que ela pode fazer junto com a família dela ali, os anos que ela vai passar vivendo naquele espaço e o que ela vai colher dali, entendeu? Então o corretor que ele entende os gatilhos por trás de uma decisão na compra de um imóvel, por exemplo, ele consegue muito mais facilmente gerar persuasão. Então vender um produto hoje, até mesmo um tênis, ele não é mais você explicar, não, esse tênis ele dura bastante porque ele é feito de um ótimo material, isso não engaja. Agora se é uma coisa mais emocional, então esse é o mesmo tênis que o fulano usa para jogar nas quadras, então na final do campeonato passado ele estava usando esse tênis, você já começa a comprar com a parte mais emocional, você fica empolgado com a sua compra. Você nem precisa de outro tênis, você já tem vários, só que aquele ele tem um ar especial, então o vendedor consegue entender isso, que entender que histórias vendem, consegue ter muito mais resultados, tá? E é o que a gente vai ver ao longo desse nosso treinamento, justamente como você pode aplicar essas técnicas, aplicar essas histórias para conseguir gerar mais vendas, gerar mais retorno, numa venda muito mais tranquila e sem precisar forçar a barra. Qualquer dúvida então, só falar, seja muito bem-vindo e a gente se vê na nossa próxima aula. Até já, tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor novamente e voltando então para a parte de histórias, cada vez mais a gente está sofrendo essa transformação, que eu disse na última aula, e as grandes empresas já estão percebendo isso, quem não está dando muita bola ainda são os vendedores, por quê? Porque as pessoas não estudam muito, né? A gente costuma fazer a faculdade e parar de estudar, então acontece que a gente não vai se atualizando, se reciclando, só que as grandes empresas, por terem um investimento em capital intelectual maior, por terem que estar sempre numa guerra de disputas de marca muito forte, eles acabam pegando cada uma das novidades e sendo as primeiras a aplicar. Então o vendedor de shopping vai continuar achando que se ele te atender vendendo o tênis em vez de vender a emoção, em vez de vender o sonho, ele vai achar que está vendendo, ele vai vender mal e vai achar que o problema é a crise, não vai achar que o problema é com ele. Então, muita gente está desatualizada, só que as grandes empresas estão cada vez mais entendendo que uma história é o que converte, tá? Por exemplo, se você for analisar uma empresa, a gente vai até falar dela mais pra frente, a GoPro. A GoPro, ela vende histórias, ela vende aventura, ela vende emoção, ela não vende uma câmera, né? Se você for ver ali, você poderia comprar de outras marcas, mas parece que a GoPro tem uma aura muito mais interessante. Você, se você adquire uma e você passa a utilizá-la, você acredita que você está construindo uma história legal. Então, a marca, ela tem uma influência na emoção muito forte, tá? A gente vai também ver outras aqui no módulo 4, mas a questão é, quando, por exemplo, uma empresa de carro, a gente não entende, né? A gente vê um comercial de uma picape. Aí a gente vê a picape passando por vários lugares, a picape passando pelo rio, a picape chegando no alto de uma montanha, a gente não entende, né? Por que que eles estão vendendo tanto isso, em vez de vender as especificações do carro? E pro público leigo, não faz muito sentido. Só qual que é a ideia por trás disso? Ninguém compra uma picape, ou ninguém é um exagero, né? Mas 99% das pessoas não compram uma picape pensando no... pensando nas especificações. Ah, não, porque o motor é muito bom, porque a mecânica dessa picape é interessantíssima, compensa, ninguém faz essa compra racional. Pode perceber, por que que uma pessoa de cidade grande, às vezes, tem uma picape, sendo que ela nem vai colocar coisas atrás? Então, ela não vai usar o espaço da picape. Porque ela tá comprando de uma forma emocional. Então, o comercial que mostra a picape passando o rio, a picape chegando em cima da montanha, que mostra essa aventura, que mostra essa energia, faz com que a gente compre essa ideia por meio de uma história. Não deixa de ser uma história de 20, 30 segundos, mas que também nos mostra que o quê? Uma picape, ela aguenta uma aventura, ela aguenta passar por água, aguenta passar por terra, ela chega nos lugares, ela tem um conforto muito legal, ela é espaçosa, ela é forte, ela permite novidades, histórias novas pra sua vida. Então, eles não estão vendendo o carro em si, eles estão vendendo o que o carro vai proporcionar para a pessoa. Outro também que tem umas propagandas meio sem nexo, mas que de certa forma faz sentido quando a gente entra na parte de histórias, são os perfumes. Propaganda de perfume, né, a gente vê uma historinha lá, vê que não faz muito sentido aquilo, fala, por que que tá vendendo? Por quê? Porque um perfume, não tem como você vender o cheiro, porque o cheiro, vender o olfato não dá. Não tem como fazer uma propaganda dizendo assim, ah não, porque o nosso cheiro, o perfume tem um cheiro amadeirado, ele vai te dar muito mais presença, as pessoas vão adorar o seu cheiro, não tem como explicar. Agora, se eles colocam uma história legal, se eles engajam ali, se eles mostram um pouco, trazem um pouco mais de emoção, pode ser que você compre a ideia, que você se identifique com aquilo e você queira experimentar aquele perfume, ou pelo menos ele vai te marcar de alguma forma, que quando você for comprar, você vai pelo menos testar e ver se o cheiro te agrada. Então a ideia daquela propaganda é muito mais marcar na sua memória, muito mais gerar algum tipo de emoção, de percepção, do que explicar que o perfume tem notas amadeiradas, com um pouco de limão e esse tipo de coisa que não faz muito sentido. Então, storytelling se encaixa de diversas maneiras, dependendo de cada um dos mercados, cada um dos nichos. Eu, por exemplo, recentemente, eu tenho cada vez mais comprado camisetas históricas do Corinthians. Então, eu tenho a do Cássio, dos 200 jogos, de 2015, eu tenho uma do Marcelinho Carioca, de 95, e uma do Túlio, de 97. Além de outras mais recentes, que ainda não se tornaram históricas. O que é legal ali? É justamente o papel que aquilo traz, a lembrança, a história que aquela camiseta leva, entendeu? Então, se você for olhar, pensar assim, nossa, mas por que ele é muito mais cara? Porque ela traz uma bagagem, ela traz um momento importante na história do clube. Então, perceba que, mais uma vez, é emocional. Não existe história racional. Toda história é emocional. Recentemente, a Netflix, ela teve uma sacada muito interessante. Por quê? Porque muito vem se falando sobre o racismo, e sobre a luta contra o racismo. Teve a morte do cara que não conseguia respirar, e teve diversas outras. E só que as pessoas, elas acabam muito martelando na parte racional. Vamos lutar contra o racismo, vamos acabar com o racismo, gente, vamos fazer nossa parte e tal. Só que esse tipo de abordagem, ela não é tão efetiva. Por quê? Porque você está falando com o consciente da pessoa, você está tentando explicar para ela por que é importante, por que tem que lutar, por que você tem que batalhar contra aquilo. Como que a Netflix fez, que é uma forma muito mais forte de gerar um impacto? Ela lançou um curta, que é o curta chamado Dois Estranhos, você pode até assistir lá na Netflix, tem 30 minutos, só que é 30 minutos carregado de emoção. Eles conseguiram trazer uma história para servir de crítica social às mortes que vêm acontecendo por conta de racismo. Então aquela história que a Netflix lançou vai impactar muito mais do que você tentar ficar falando tem que lutar contra o racismo, x mil pessoas morrem por ano de racismo, esse tipo de coisa acaba entrando muito no racional. Agora, se você vê a história, se você vê o personagem, se você cria uma raiva por conta do policial, se você cria uma empatia com o personagem principal, se aquilo te gera algum tipo de emoção, a história vai ser muito mais persuasiva do que a tentativa de explicar de forma racional. Então, mais uma vez, é a história da Netflix, a história daquele curta, servindo para gerar algum tipo de ação, gerar algum tipo de impacto. Então, histórias não são simplesmente entretenimento, mas também uma forma de você persuadir de uma maneira muito mais natural e muito menos forçada. Então, você não precisa de... História é legal porque a argumentação, ela não precisa ser tão forte. Ela não vem com estatísticas, não vem com números, com dados. Ela vem muito mais com emoção, com a capacidade de deixar a pessoa com raiva, de deixar a pessoa brava, de deixar a pessoa triste, de deixar a pessoa feliz, de a pessoa, de alguma maneira, ficar com frio na barriga ou então ficar com ódio. E isso é o que causa uma transformação. Pode perceber que as mudanças na sua vida estão muito atreladas a histórias. Por exemplo, um trauma que você tem de barata. Você tem um trauma de barata porque um dia você estava num sítio e teve uma enxurrada de barata no seu quarto, você acordou com um monte de barata no seu corpo. É uma história. Aquela história foi tão forte pra você que você ficou com um trauma de barata. Entendeu? Você ficou preso num lugar e você criou uma claustrofobia. Por quê? Porque aquela história te impactou muito. Se você vê uma história de alguém próximo da sua família que morreu por conta de alguma doença, pode ser que aquilo te abale tanto que você cria já uma... que você já cria um desejo de às vezes ajudar outras pessoas que lutam contra aquela doença. Por quê? Porque a história te impactou. Então histórias, eles geram traumas, histórias, eles geram momentos felizes, as histórias fazem com que a gente seja realmente 100% de quem nós somos. Então é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre Copywriting e vamos entender como que isso se aplica ao Storytelling. Te espero por lá. Um forte abraço e até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandre. Estamos de volta nessa terceira aula do primeiro módulo e analisar agora a questão do Copywriting. Por que o Copywriting se une e ele cria uma parceria tão boa com o Storytelling? Porque Copy é persuasão por palavras. Então é você usar o poder das palavras para gerar algum tipo de ação, algum tipo de emoção, algum tipo de envolvimento com a pessoa. Então perceba que uma história deve ser contada, então ela usa palavras. Então se a sua história também usa técnicas de Copy, se a sua história também utiliza uma base psicológica e mais científica, ela vai gerar mais resultados. Como assim, Victor? Você pode contar uma história da forma como você conta para um amigo, para um vizinho, para um familiar, que é uma história tipo uma fofoca, alguma coisa assim. Ou você pode, de uma maneira mais bem pensada, pensando no marketing, pensando nas vendas, na sua publicidade, contar uma história com mais técnicas, com mais atributos de persuasão. Então a sua história vai sair muito mais bem encadeada, ela vai sair muito mais bem pensada. Aqui eu quero que gere essa emoção, aqui eu quero que gere essa, aqui eu quero que gere essa emoção. Porque assim você consegue gerar, você consegue fazer atingir o objetivo que você está buscando, usando uma história persuasiva, mas que ao mesmo tempo a pessoa não se dê conta de que aquilo é para gerar algum tipo de reação nela. As melhores histórias são aquelas que geram persuasão sem a pessoa nem mesmo perceber. Por quê? A gente está acostumado com o papo de vendedor, com o papo de marqueteiro, a criar uma barreira. Então se eu vou conversar com você, por exemplo, para te vender um produto, você já vai criar um escudo. Você vai falar assim, esse cara quer me vender alguma coisa, eu vou me blindar. E aí o trabalho da venda vai ficar mais difícil, porque primeiro eu tenho que quebrar essa blindagem sua, primeiro eu tenho que fazer você abrir a porta para mim, aí depois eu te convencer, eu mostrar os argumentos, eu te contar uma história e tal, e aí você tomar uma atitude. Então é um trabalho mais árduo e o que torna mais difícil. Agora, se em vez de eu chegar com um papo de vendedor, um papo de marqueteiro, e eu trazer uma história para você, eu vou conseguir passar uma mensagem de uma maneira muito mais natural, de uma maneira muito mais simpática, que também pode te gerar algum tipo de emoção, algum tipo de ação. Pegando o exemplo da última aula, o exemplo da Netflix com o Curta, se eu for chegar, por exemplo, para uma pessoa que não entende a necessidade de se lutar contra o racismo, e eu chegar falando assim, você sabia que é importante a gente diminuir os problemas com o racismo? Sabia que é importante a gente lutar contra isso? A gente tomar uma frente, tomar uma atitude, a gente ajudar as pessoas no dia a dia? Você sabia que, se é isso, a pessoa vai criar uma blindagem, ela vai falar assim, putz, esse cara vai querer me convencer do quê? O que você vai querer me falar? Então já começa, você já começa a se blindar, já começa a se proteger. Putz, ah, entendi, ah, tá bom, e você tá com a cabeça em outro lugar, ah, e você traz argumentos muito bons, ah, o número de pessoas que morrem por conta disso, o número de pessoas, e você, ah, ok, tá bom, aham. Agora, se eu te mostro uma história, eu conto, você sabia que um vizinho aqui, ele morava do seu lado, um dia a polícia chegou lá e fez isso e fez aquilo e tal, pode ser que ele se choque, ele fala, caraca, o cara morava aqui do lado e ele teve esse problema? Imagina se fosse comigo, se a polícia chegasse aqui na minha casa e fizesse o que fez com ele, isso vai gerar algum tipo de reação da pessoa, então, ela vai acabar, você vai acabar atingindo o mesmo objetivo, só que com muito menos obstáculo, por quê? Porque a reação, a emoção que você vai gerar, o descontentamento, a frustração, ela vai ser muito mais impactante do que você tentar atingir a pessoa por meio de dados, argumentos, estatísticas e coisas do tipo. Então, as histórias, elas são capazes de engajar muito. Perceba os filmes que mais te marcaram, pode ter certeza que eles têm algum tipo de história que te gerou alguma emoção. E o copy, ele justamente vem como uma forma de você encadear melhor esses argumentos, de você conseguir expor melhor a sua história, usando palavras que vão gerar mais persuasão, tá? Então, no módulo 2, a gente vai ver os tipos de histórias que vendem. A gente vai entender histórias relacionadas à marca, a produto, ao cliente, também os pilares IT e as características de uma história poderosa, tá? No terceiro módulo, a gente vai entender como que a gente encaixa o copy, como ganhar atenção para você contar a sua história, porque isso é importante. Se você começar a gritar a sua história, ninguém vai parar para ouvir. Você precisa primeiro ganhar a atenção da pessoa. Então, aí você vai conseguir contar a história e gerar o impacto que você quer. Como fazer a transição de uma história para uma venda, porque a história tem que ter o objetivo de, às vezes, vender um produto. Como que você vai fazer com que a pessoa que ouviu a sua história entenda depois que você está fazendo uma oferta e não crie aquele ranço? Fala, puto, o cara me contou tudo isso só para me vender um produto? Entendeu? Então, acaba também sendo bem chato. E, a gente vai falar sobre o empurrão final, que eu vou deixar de surpresa para quando a gente chegar à aula. Quarto módulo, a gente vai abordar os exemplos práticos, como a Nike, a GoPro, a Apple, a SpaceX. Pontos turísticos, itens de leilão. Utilizam storytelling para se manterem fortes e ativos. Por fim, no quinto módulo, a gente vai entrar na construção da sua história com o copy. Como aplicar os conceitos, como organizar isso no seu marketing, como desenvolver características do seu produto baseados na copy. Como treinar a sua equipe para conseguir também ser persuasivo a partir do storytelling que você criou. Enfim, a gente tem bastante coisa ainda. Então, eu te espero na próxima aula. Pegue um papel e caneta para anotar tudo e não deixar nada passar. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes. Seja muito bem-vindo ao nosso novo módulo, segundo módulo agora, para falar sobre os tipos de histórias que vendem. Mas antes da gente entrar nos tipos de histórias e antes da gente entrar nos pilares, vamos falar sobre as características essenciais de uma história poderosa, tá? Ao todo, são quatro características principais. E elas, assim, se você for reparar, a gente vai começar a analisar. A maioria das grandes histórias ou das pessoas que utilizam o storytelling com o objetivo de gerar uma persuasão conseguem aplicar muito bem cada uma dessas características, tá? A primeira é a criação de um inimigo comum. Toda história, ela precisa de um inimigo. Não existe um... Não tem como você trazer pessoas para o seu lado da luta se você não tem um inimigo. Você não tem uma pessoa, um ser, uma entidade, uma pessoa, um grupo de pessoas que justamente é contra aquilo que você prega. Por exemplo, os sete de Chicago, que foram os americanos que lutaram contra a guerra do Vietnã, no sentido de falar, parem de mandar americanos para o Vietnã, porque os americanos estão morrendo lá e eles podem ficar aqui e viver. Então, eles acreditavam nisso. Qual que era o inimigo comum deles? Era o governo. Eles queriam que o governo parasse de mandar soldados para o Vietnã. Quando você vai, por exemplo, numa igreja, muitas igrejas utilizam o inimigo comum, justamente, o diabo. Então, cuide da sua vida, cuide melhor das coisas que você fala, das ações que você toma, para você não ser tomado, não se atentar ao diabo, não se atentar ao lado negro aí, tá? Lado negro da força, né? Tipo Star Wars. Então, o inimigo comum acaba sendo justamente o diabo. Então, se você for reparar, esporte. Esporte sempre tem um rival. Então, o corintiano, ele se une, num derby, por exemplo, contra, justamente, o principal rival dele. Ele se une contra a torcida que... a outra torcida que vai contra. Então, assim, o inimigo comum, ele é uma parte essencial nossa. Por quê? Porque a gente só pode se aliar, a gente só pode estar no mesmo grupo se existe um grupo que é oposto ao nosso. Não é verdade. Como que eu vou defender uma visão minha se não existe uma outra visão contrária a ela? Então, é necessário ter inimigo comum para a sua história funcionar. Se for pegar marcas, hoje em dia, que focam muito na questão de natureza, de sustentabilidade. O inimigo comum é quem? São as empresas que fazem desmatamento. O inimigo comum é o aquecimento global. O inimigo comum é o descarte inapropriado de lixo. Então, qualquer coisa pode ser inimigo comum. É aquilo que você vai contra. Aí, depois, tem o quê? Toda história também, ela precisa gerar uma sensação de revolta. Algum tipo de revolta. Então, a igreja gera revolta justamente em relação a quem se aproxima do diabo. Revolta de quem não acaba se aproximando da igreja, de quem não congrega. Aí, gera revolta. Esse pessoal, sociedade hoje se perdendo. Então, algumas igrejas focam muito nisso. Aí, as pessoas ficam meio revoltadas. Nossa, que sociedade. E acaba, às vezes, gerando até um ódio desnecessário. Por exemplo, tem igreja que, até hoje, é contra o homossexualismo. Fala que é errado. Então, o que acontece? Eles geram uma revolta contra esse grupo. E o grupo acaba sendo um inimigo comum também. Mas não só falando de igreja, né? Pra não parecer que eu tô batendo em religião. Mas também questão de revolta em relação a, por exemplo, o desmatamento. Te deixar revoltado. Mostrar como o desmatamento tá influenciando a nossa qualidade de vida. Como o desmatamento tá acabando com, por exemplo, o meio ambiente que os índios necessitam pra viver. Como o desmatamento tá influenciando de uma forma negativa o Estado. Enfim, você mostrar o quê? Deixar a pessoa com um certo tipo de raiva. Ódio pela situação. E toda história que faz isso acaba gerando algum tipo de emoção muito forte na gente. Isso marca. E é quando você acaba abraçando uma causa. É quando você se revolta. Então, por exemplo, há grupos que se reúnem pra doar comida. Qual que é a revolta deles? A revolta deles é que tem gente passando fome. Então, a pessoa, ela fica tão revoltada com a situação. Tem gente que não tem o que comer. Que vai lá e justamente trabalha pra quê? Pra conseguir cestas básicas. Pra doar. Então, a revolta não significa que é uma revolta de ódio negativo. Pode ser uma revolta positiva. Uma revolta no sentido de eu quero mudar essa situação porque eu não concordo com ela. Outra característica essencial de uma história é o posicionamento. Você precisa ter um posicionamento bem claro. Então, eu sou. Meu inimigo comum é o desmatamento. A minha revolta é que o Estado, que as pessoas não cuidam da natureza como deveria. E o meu posicionamento é de que eu, enquanto estiver vivo, vou lutar contra isso da forma XYZ. Vou arrecadar fundos para ajudar na proteção ao meio ambiente. Eu vou criar produtos que não atacam e não destruam o meio ambiente. Então, o posicionamento é justamente o que eu vou tomar, o que eu vou fazer para justamente lutar contra essa revolta, para conseguir mudar o que eu acho que está errado. Então, o posicionamento ele é essencial para as pessoas que forem se aliar a você, que forem concordar com você, entendam também o que eles estão abraçando. O que eu vou fazer? Ok, eu concordo que a situação está ruim, eu concordo que isso não está certo, mas qual é o seu posicionamento? Como que você acha que a gente deve resolver isso? Então, o seu posicionamento é justamente a ação que você vai tomar ou o que você vai planejar, o que você vai fazer para ficar mais contente com o mundo atual, com a coisa que você quer mudar. E por fim, a renovação da esperança. Por quê? Você está revoltado. Então, a revolta ela gera muitas vezes uma sensação de impotência. Porque você fala assim, ah, putz, eles estão desmatando a floresta amazônica. Mas o que eu vou fazer? Como que eu posso contribuir com isso? Então, a revolta muitas vezes ela gera uma vontade de mudar, só que você não sabe como. Você fica um pouco às vezes desolado, você acha que não tem mais solução. Renovação da esperança é a parte da história em que você justamente traz uma, você mostra para o seu público que existe uma maneira de mudar aquilo. Então, olha, gente, está tudo errado, as coisas não estão dando certo, só que se a gente fizer isso aqui, que é o seu posicionamento, a gente vai conseguir mudar, mesmo que seja 1% por dia, a gente vai estar fazendo a diferença. Então, você tem que fazer com que os grupos, as pessoas que concordem com você, acreditem que o futuro pode ser melhor. Porque se a pessoa também acreditar que o futuro não vai ser melhor, ela não vai querer se esforçar para causar algum tipo de impacto. Entendeu? É aquela coisa. Beleza, eu entendo que a situação está errada, mas será que eu tenho o poder de fazer alguma coisa? Perceba que os grandes líderes, eles sempre trabalham esses pontos muito bem. Se a gente for pegar, por exemplo, o nazismo, o Hitler mesmo, ele tinha inimigo comum, os judeus, ele tinha inimigo comum, o mundo que escorraçou a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, ele trazia uma sensação de revolta para as pessoas, porque as pessoas se sentiam um lixo, os alemães, ele fazia com que os alemães se sentissem a escória da sociedade, porque ele estava recebendo multas, estava sendo cobrado pelos outros lugares, os outros países mandavam na Alemanha, a Alemanha estava com a autoestima baixa, então isso gerou uma revolta. Qual que era o posicionamento? Então Hitler trouxe um posicionamento muito duro, muito firme, mesmo que maluco, mas foi um posicionamento que ele acreditava, ele fez as pessoas acreditarem nisso e ele renovou a esperança das pessoas, ele falou, gente, alemães, se a gente se unir, se a gente começar a atacar os países, se a gente começar a fazer nossas loucuras aqui, caçar os judeus, a gente vai conseguir mudar a situação. Então ele usou da loucura dele para fazer com que os alemães tivessem uma perspectiva de melhora para o futuro, entende? Mesmo que deturpada. Então uma história poderosa pode ser tanto usada para o bem quanto para o mal, se você for ver. Então Hitler usou para o mal, mas também a gente pode usar para o bem. Pode pegar, por exemplo, uma marca que lute contra justamente problemas na natureza, descarte de lixo, esgoto na água, essas coisas assim, e pegar o inimigo comum. Quem que é? O Estado. O Estado não cuida da nossa natureza, as pessoas estão jogando lixo e não tem leis ambientais que protejam a natureza. Isso gera uma revolta porque a natureza é onde a gente vive, é onde a gente mora, a gente precisa de um oxigênio, a gente precisa justamente que as plantas façam a parte dela. E o meu posicionamento é que se a gente plantar árvores, a gente vai conseguir melhorar a situação. E renovação da esperança é justamente você fazer as pessoas acreditarem. Então olha gente, a gente precisa plantar árvore. Se a gente plantar mil árvores por dia, são 30 mil árvores no mês, em um ano, isso significa que são 360 mil árvores que é capaz de produzir não sei quanto de oxigênio que pode ajudar a sociedade. Então vamos plantar árvore. Se cada um plantar uma árvore, a gente consegue mudar o mundo. E aí você renova a esperança das pessoas e você faz com que elas tenham a perspectiva de um futuro melhor. Então essas quatro características de persuasão é o que faz uma história gerar algum tipo de impacto emocional e fazer com que as pessoas tomem algum tipo de atitude que você deseja. Então use com cautela, use com cuidado e com responsabilidade porque ela funciona tanto para o bem quanto para o mal. Tá bom? Um forte abraço então, qualquer dúvida é só chamar e eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta e a última aula foi bem interessante, se você ficou com alguma dúvida fale, porque é parte essencial do que a gente vai comentar nas próximas aulas, do que a gente vai estar discutindo por aqui, beleza? São as características que toda história poderosa tem. E agora que eu vou falar de outros três pilares também que fazem parte do Storytelling e que você também pode se atentar quando você estiver desenvolvendo suas histórias, que é os pilares IT. Inovação, transformação e impacto. Tudo bem, você precisa do inimigo comum, você precisa da revolta, do posicionamento e da renovação da esperança. Só que quando tudo isso também é muito clichê, as coisas não grudam. as pessoas não dão relevância. Por quê? Porque já ouviram várias e várias e várias vezes. Então, muitas vezes, a gente vê uma luta que ela realmente precisa ser feita. Digamos, reciclagem. Reciclagem, as pessoas realmente precisam fazer e tal. Só que como as escolas, os lugares sempre contam as mesmas coisas, sempre falam do mesmo jeito, não despertam uma emoção genuína, não tem impacto. Então, por mais que seja algo importante, quem transmite a mensagem não consegue gerar nenhum tipo de revolta ou então não gera nenhum tipo de renovação da esperança e muito isso se deve à história não ter alguma inovação. Por exemplo, pegando ainda o caso dos dois estranhos da Netflix, o Curta. Eles inovaram quando eles foram abordar a questão do racismo. Então, não tinha nenhuma história parecida com o Curta que eles fizeram, a abordagem que eles trouxeram, a forma como eles contaram aquilo foi inovador. Então, mesmo que toda hora as pessoas ouçam ah, racismo não acabou, continua existindo, a gente precisa lutar contra o racismo, racismo não é. Acaba que muitas vezes entra num fluxo da galera que assim, ninguém acaba se impactando muito. Por quê? Muitas vezes falta uma inovação ali, uma abordagem diferente. E toda abordagem diferente, toda história que acaba inovando, que acaba chocando de uma maneira distinta, gera uma nova emoção. Então, a Netflix até está concorrendo ao Oscar com o Curta, por quê? Porque ela inovou. Ela conseguiu falar do mesmo tema que muita gente já vem falando de uma forma diferente. E quando inova, você acaba chamando mais atenção, você acaba transmitindo a mensagem de uma forma às vezes mais clara ou de uma forma que outras pessoas não tinham enxergado ainda. levanta discussões que muitas vezes as pessoas não têm no dia a dia. Então, esse é um dos pontos que faz com que uma história, muitas vezes, de um assunto que já é muito batido, acabe gerando algum tipo de um novo impacto, de uma nova percepção. Então, inovação. Portanto, se você já está num mercado que já existem outras histórias sobre o seu mercado, sobre o que você quer mudar, só que aí você pensa, putz, como que eu vou abordar isso de um jeito diferente, pense em inovar. Pensa que você tem que gerar algum tipo de nova revolta, você tem que mostrar a mesma história que os seus concorrentes já mostram, mas de uma maneira diferente, para que você cause algum tipo de curiosidade, algum tipo de emoção nova, ou até uma vontade da pessoa compartilhar mesmo. Outro ponto, transformação. Toda história também, ela precisa, de alguma maneira, mostrar algum tipo de transformação que pode ocorrer. É um pouco que entra na questão da renovação da esperança. Então, qual a transformação que vai acontecer nessa história? O personagem, ele vai se desenvolver, o personagem, ele vai aprender a lidar com a situação, o personagem, ele vai, ele vai retroceder, o que vai acontecer? Qual que é a transformação? Pode ser uma transformação negativa ou positiva, só que a transformação, ela tem que existir, porque ela, é o que faz com que as coisas saiam da monotonia. Por exemplo, vamos agora pegar uma história de ficção, vamos pegar, por exemplo, Harry Potter. Harry Potter tem a transformação. O Harry Potter, ele começa criança, ele termina já praticamente adulto, e ele começa meio inseguro, ele começa meio com a autoestima baixa, e à medida que as temporadas, os filmes vão passando, os livros vão passando, ele vai ganhando mais força, ele vai ganhando mais confiança, ele vai ganhando mais espírito de liderança, e ele vai se tornando o herói que a história quer que ele seja. Então, tem a transformação. o Batman. O Batman, os pais dele morreram, ele foi lá e teve a transformação, ele se tornou um vigilante, se tornou praticamente um justiceiro, ele quer o que? Resolver a questão do crime, ele quer ajudar as pessoas. A transformação que outros personagens têm, se você for reparar, por exemplo, O Homem de Ferro. O Homem de Ferro vendia armas, e com isso ele não tinha muita empatia, mas ele passou por uma história traumatizante, olha aí, uma história. Então, ele passou por aquele momento que ele quase morreu, e aí ele viu o impacto negativo que a empresa dele causava. E assim, ele se tornou um Homem de Ferro para ajudar as pessoas. Então, o personagem, por meio de uma história, sofreu uma transformação. Se a gente for trazer isso para a nossa realidade, quem está agora passando por esse momento e está ganhando muito mais força é o Lula. porque o Lula, ele foi presidente, ele teve lá os anos bons dele, depois ele teve o problema com a Lava Jato, o Moro foi lá, prendeu ele, ele ficou preso, e ele saiu da prisão agora. Então, ele está passando pela transformação, ele está deixando de ser só aquele condenado para ser um ex-condenado que também está ganhando muito um espírito de herói pela galera. Essa transformação também, assim como aconteceu, por exemplo, com o Mandela, gera emoção. Então, muita gente se empolga, muita gente acaba acreditando num futuro melhor, gera uma renovação de esperança, o que provavelmente vai ajudá-lo muito se ele se candidatar a presidente, o que eu acho que vai acontecer. E por fim, outro pilar de uma história muito boa é o impacto. Que impacto que essa história vai gerar? O impacto, ele tem que ser emocional. Então, vai ser o impacto de deixar a pessoa com ódio, de deixar a pessoa com raiva, de deixar a pessoa com triste, de deixar a pessoa frustrada, mas tem que ter algum tipo de impacto. Por quê? Porque se não impactar, a pessoa vai esquecer. No dia seguinte, ela já acordou, já olhou o WhatsApp, nem lembra mais de você, da sua marca, da sua história, nada. Então, o impacto, ele tem que ser bem forte para que a sua empresa, a sua história, a sua marca, você consiga penetrar na cabeça da pessoa e não ser tão efêmero. Você conseguir ter uma longevidade lá dentro, você ser alguém relevante, a sua história ser relevante para ela. Por exemplo, uma história que impactou bastante é o Rock. O Rock é o meu filme preferido, é um dos personagens que eu mais gosto e a história gerou um impacto na minha vida tão grande que depois de anos que eu assisti pela primeira vez, eu fui no Tabox muito porque eu queria isso desde sempre por conta do filme. Então, é um impacto que uma história é capaz de gerar. depois que eu matei essa vontade, eu percebi que eu não queria ficar tomando soco na cara, mas eu precisei viver esse momento justamente porque a história me impactou muito e era algo que eu queria realizar. Então, esses pilares também são três pontos importantes que você pode analisar na sua história. Você está inovando? Você está gerando algum tipo de sensação nova? Algum tipo de abordagem nova? Está gerando alguma transformação? Seja no mundo, seja no seu personagem, seja no produto que você faz? Tem alguma mudança? Ou é estático? Se for estático, não funciona. E o impacto que está gerando? Está gerando algum tipo de impacto? Qual é o impacto que está gerando? E o que esse impacto vai desencadear em relação à sua marca ou ao seu produto? Você tem que gerar um impacto que seja positivo para você. Então, também tem que pesar esse lado. Tá bom? Então, foque nesses três pontos aí também, mais as características essenciais da última aula que você vai estar no caminho para criar ótimas histórias. Te espero então na próxima aula. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor, estamos de volta para mais uma aula e agora eu quero falar um pouco mais sobre marca. Você pode contar histórias da sua marca, seja da marca da sua empresa ou de uma marca pessoal, você ser a sua própria marca, tá? Histórias, elas conectam muito como a gente já vem vendo e o que acontece é o seguinte, quando as pessoas, elas entram na sua história, elas se lembram do que você contou, muito por conta das características, dos pilares que você usou, fica muito mais familiarizado com você, o que facilita para também você fazer venda, de você oferecer produtos, não fica aquela coisa de papo de vendedor chato. E uma pessoa que investiu bastante na história da sua marca é o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, ele contou tanto a história dele, ele focou tanto na trajetória dele como empreendedor e tudo que ele faz, se você for perceber, é muito pessoal. Ele sempre conta a história dele, como ele decidiu comprar o clube de futebol lá, o Orlando, como ele decidiu fundar o WhatsApp, o trajeto que ele fazia de ônibus para ele trabalhar, o problema que ele passou quando ele foi internacionalizar a empresa lá que ele trabalhava antes da WhatsApp, tudo que ele passou na vida dele, ele conta. E se você segui-lo mais de perto, por meio de stories, de podcasts, você vai ver que ele sempre está trazendo histórias, sempre está trazendo momentos da vida dele, momentos marcantes, momentos de tristeza, de frustração, de raiva, de alegria, enfim, ele não poupa histórias, ele não foca só, ah, vou contar só as histórias boas ou só as histórias ruins, ele conta tudo. Então, pelo fato de você conhecer o Flávio Augusto tão bem, de uma maneira até mais profunda do que alguns amigos que você tem, às vezes você conhece mais o Flávio Augusto do que algum amigo seu próximo, você acaba criando essa familiaridade, o que facilita para ele conseguir conversar com você de uma forma mais aberta. Por quê? Porque o nosso cérebro é meio, ele é meio simplório. Como assim, Vitor? Você, a gente pensa assim, o que é familiar para a gente? Nosso cérebro entende como familiar aquilo que a gente vê frequentemente e aquilo que a gente conhece com profundidade. Então, eu não sou amigo do Flávio Augusto, a gente nunca teocou uma palavra. A gente nunca conversou, ele nem sabe quem sou eu, eu nunca encontrei com ele pessoalmente. Beleza, só que para o meu cérebro, o que acontece, é como eu vejo ele muito, ele se torna familiar para mim. Por quê? Porque ele está em livros, ele está em podcasts, ele está em vídeos, ele está em todo lugar se você estuda sobre empreendedorismo. Não tem como você estudar empreendedorismo em algum momento e não cair no Flávio Augusto. Então, ele está muito presente. E o segundo é que ele conta muitas histórias dele como eu falei, então você consegue conhecer a vida dele bastante a fundo. Desde a trajetória de criança para ele passar lá na escola de militar lá da aeronáutica até os dias de hoje. Então, para o cérebro, que é meio burrinho, ele acaba se tornando amigo. Fala, pô, o Flávio Augusto é alguém que eu posso confiar. Por quê? Porque eu vejo ele bastante e eu sei da história dele. Dessa forma, a gente pode burlar isso como o Flávio Augusto faz, justamente você cada vez mais aparecendo para as pessoas, sua marca aparecendo para o seu público e também focar cada vez mais na história da sua marca, na história do fundador, na história da sua empresa. Porque dessa forma, você acaba criando essa sensação de familiaridade na cabeça das pessoas. O Flávio Augusto, por exemplo, se ele for vender alguma coisa, eu vou receber de uma forma muito mais tranquila do que se alguém que eu não conheço, entre aspas, vier me oferecer algo. Por quê? Porque a gente, eu já conheço ele bastante, eu sei o tom que ele fala, eu sei a voz dele, eu já vi muito. Então, ele é tão familiar no meu cérebro que se ele me oferecer algo, é como se algum amigo estivesse me oferecendo alguma coisa. Eu não vou levar na maldade, eu não vou criar aquela blindagem, aquele escudo que a gente cria quando alguém chega com o papo de vendedor, apesar de ele ser um baita de um vendedorzão. Percebe como a gente pode persuadir a nossa cabeça, o nosso subconsciente para ficar mais fácil de vender quando a gente utiliza histórias? Então, quando ele vai vender, ele usa muito tanto as histórias dele, ele conta tanto da vida dele e das outras coisas que ele não precisa ficar depois batendo na tecla. Olha, compra que está acabando, são as últimas unidades, ele não fica com essas coisas assim que a gente vê tanto em shopping. Ele vai para uma linha muito mais complexa, porque requer um pouco mais de tempo, requer um pouco mais de esforço, mas ao mesmo tempo, ele cria fãs muito mais fácil. Gente que compra todos os livros dele, que vai no evento presencial dele, que assina o meu sucesso. Quantos brasileiros não compraram a camiseta do Orlando City, mesmo sem torcer para o clube, só porque era o Flávio Augusto, entendeu? Porque era um time de um brasileiro. Então, essa relação, ela acaba se invertendo quando a gente conta histórias. Se você for perceber hoje, um amigo seu, quando você encontra com um amigo seu, o que vocês fazem? Vocês contam fofocas, contam histórias, o que aconteceu na sua vida, o que aconteceu com a vida dele, o que vocês fizeram no mês passado, o que vocês vão fazer no futuro. Então, qual que é a diferença se o Flávio Augusto gravar um podcast falando as mesmas coisas, as mesmas fofocas, os mesmos planos? Para o nosso cérebro, é praticamente a mesma coisa. Então, se a gente utiliza esses conceitos para a venda, para o marketing, a gente consegue ter ótimos resultados, mesmo sem nunca ter visto o nosso público, mesmo sem ser, de fato, amigo próximo de cada uma das pessoas que nos seguem. Tá bom? Então, conta histórias para fortalecer sua marca pessoal ou a marca da sua empresa. Te espero na próxima aula. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta. A gente vê a importância de contar a história da sua marca ou você como empreendedor contar a sua história. Outro tipo de história que também engaja muito bem e que não anula um ao outro é a história do seu produto. Um produto, ele pode ter uma história. Por exemplo, vamos pegar o Corinthians. O Corinthians é uma marca. A história do Corinthians é muito rica. Operários, fundaram o clube, beleza, aí teve lá, se desenvolveu, um clube de pobres, ok, beleza. É a história do clube. Aí, vamos imaginar, por exemplo, que uma camiseta clássica, igual eu comprei a camiseta de 95 do Marcelinho Carioca. 95, a gente ganhou o Campeonato Paulista, beleza? Então, tem uma história. Essa camiseta aqui é o mesmo modelo que o Marcelinho Carioca usou em 1995 quando foi campeão paulista. É original, comprado naquela época que foi preservado até hoje. Então, essa camiseta, ela tem um valor especial. Por quê? Porque ela tem uma história. E esse é um exemplo, é uma história que você conta de um produto. Então, você pode ter uma história para a sua marca, uma história para a sua empresa, para você, e você pode ter histórias para cada um dos produtos que você vende. E o produto, a história do produto, ele não está relacionado muitas vezes com a história da sua marca. Vamos imaginar, vamos pegar, por exemplo, o livro, o Diário de Anne Frank. Ela conta a história dela lá em relação à Segunda Guerra Mundial. Então, ela acabou vendendo esse livro, se tornou muito popular, esse livro acabou se tornando muito famoso por conta das condições, como que esse diário foi escrito, as circunstâncias em que ele foi escrito, o momento em que ele foi feito. Então, toda essa aura da história é o que faz o diário dela, o produto, o livro, ser um best-seller. Entende? Vamos pegar, por exemplo, uma pintura. Então, uma pintura, ela tem a história daquele momento, ela representa alguma coisa. Então, essa história, ela pode ser explorada, ainda que, às vezes, o pintor não tem uma história muito forte. Então, às vezes, não é o pintor famoso. Só que a obra, ela tem uma história interessante, ou ela passou nas mãos de pessoas importantes, ou ainda ela foi feita de um jeito que é muito curioso. Então, a história do produto vai ser relevante para vender. A gente vai falar no módulo 4, mas itens de leilão entra muito nisso. Um leilão, ele vende muitos produtos, principalmente leilão de relíquias, leilão de produtos históricos, entra muito justamente na história daquele produto em si, a gilete que o fulano de tal usou para se barbear antes do casamento há 30 anos, entende? Então, isso faz com que aquele produto valorize. Então, histórias, olha que legal, ela tem o poder não só de persuadir, não só o poder de burlar nossa cabeça, nosso cérebro, mas ela também tem o poder de valorizar produtos. Ela tem o poder de fazer com que aquele determinado negócio valha mais do que valeria se realmente tivesse só um valor intrínseco. Por exemplo, ano passado, eu comprei um Opala. Então, o Opala, ele tem uma história muito interessante. Ele foi um carro muito marcante no Brasil. e como ele é uma relíquia, placa preta, tudo, ele acaba valorizando, valendo mais. Então, o carro, ele pode também levar uma história própria. Ele pode ter um motivo de valorizar tanto, de valer mais e também gerar um desejo de as pessoas terem. Então, a história, ela pode ser usada aqui também para você gerar mais persuasão e também valorizar ainda mais o seu produto. Ok? Bom, qualquer dúvida é só falar. Estou à disposição. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Victor, mas eu não tenho uma história legal ainda, não sei o que falar da minha história, minha marca, minha empresa também não tem uma história bacana. O meu produto também não tem uma história uau, uma história inovadora. O que eu faço? Tem alguma forma de eu vender o meu produto mesmo não tendo histórias boas? Sim. Se você já tem esse produto sendo vendido, se você já tem clientes, se você já tem um histórico dele, você pode contar a história das pessoas que já usaram no seu produto. A gente chama isso de prova social. Então, esse também é um estilo de história que converte bastante. Talvez, é uma das que mais converte. Por quê? Vamos supor que você tem um programa de emagrecimento. A sua empresa ninguém sabe quem é, você também tem uma história aí normal. O seu produto é só um programa de emagrecimento, entre aspas, né? Não tem uma história também diferenciada, não é uma relíquia, não tem nada. Então, o que é a história que eu posso contar? Você conta a história das pessoas que emagreceram. A história de quem perdeu 18 quilos aplicando o seu programa de emagrecimento. A história de quem deixou de fazer uma bariátrica porque emagreceu com o seu produto. A história de quem estava acima do peso com pré-diabetes, pressão alta e por causa do seu produto hoje não tem nenhuma dessas doenças. Então, essas histórias, elas têm a capacidade fantástica de persuadir e também gerar emoção na cabeça das pessoas. Imagina, se você fizer um vídeo legal, se você conseguir gravar a pessoa contando, a pessoa se emocionando, falando com verdade, quem estiver assistindo vai se tocar muito, tocar o coração mesmo. Ah, caraca, meu. Nossa, a pessoa, ela estava deprimida, ela pensou em se matar, ela pensou em, né, quase pedir o divórcio, tudo, e o programa de emagrecimento fez com que ela recuperasse a vida dela. Nossa, que incrível. Então, pensa, a pessoa que está acima do peso e está passando pela mesma situação que o outro passou, vai se conectar com a história e dessa forma vai ficar muito, com muito mais vontade, com muito mais confiança, com muito mais, muito mais decidida a fazer o investimento, porque se alguém conseguiu, ela também pode conseguir. Então, histórias de clientes, histórias de pessoas que tiveram o seu produto, que usaram, que você criou, tem essa capacidade de persuadir por meio do exemplo, por meio da empatia e isso é extremamente poderoso para gerar vendas. Muitas vezes, é até mais poderoso do que a história do produto ou da marca. E é assim que o marketing direto se beneficia. Como que é o marketing direto? O marketing direto é quando você vende um produto sem focar em branding, sem focar em uma história muito rica. É muito mais focado no produto em si, na transformação que o produto gera. Então, para o marketing direto, a história do cliente, a história da transformação que o produto gera é muito mais forte, muito mais poderoso. E dependendo do preço do produto, é o que mais converte. Então, por exemplo, vamos imaginar que o produto custa R$150,00. R$150,00 é baratinho? Não é. É um valor considerável. R$150,00 a pessoa tem que pensar para comprar, ainda mais hoje em dia na crise que a gente vive e R$150,00 só e solta. Beleza. Só que, se ela vê a história de gente que teve resultado, vê a história de gente que te ama, vê a história de pessoas que hoje têm uma vida muito melhor por conta do seu produto, ela vê que de fato o seu produto funciona, não é de um charlatão, quando ela ganha essa confiança vendo que existem outros clientes e que ela não vai ser uma cobaia, ela vai parcelar, ela vai comprar o produto. Então, ela consegue tomar a atitude em questão de 10, 15, 20 minutos. Não é muito relacionado a branding, você toma a atitude por conta daquilo lá que você acabou de ver, então é uma decisão muito rápida. Logo, se você também trabalhar a questão da história do seu cliente, da transformação que você gera, as vendas também vão ser bem interessantes. Isso vai te ajudar muito, então colha depoimentos, vá atrás dos seus clientes que tiveram mais sucesso com o seu produto, invista nas histórias porque isso vai te ajudar bastante a ter resultados rapidamente, mas também em médio e longo prazo. Te espero na próxima aula então, para a gente entrar no próximo módulo. Até já, muito obrigado. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta. E bom, é importante ter uma história, é importante você ter um, ter uma história do cliente, uma história para a sua marca, uma história para o seu produto. Quanto mais histórias você consiga incluir, histórias interessantes, obviamente, que sigam aqueles pilares, que sigam aquelas características que eu abordei no último módulo, mas vai te ajudar. É como o Flávio Augusto faz, ele não poupa nas histórias, ele conta muita história, cada podcast dele é uma baita de uma história. Ele lançou um livro chamado Ponto de Inflexão, que é um compilado de histórias da vida dele, então ele é um cara que foca muito no storytelling, porque ele sabe que a história dele tem a capacidade de persuadir. A história dele motiva as pessoas, a história dele renova a esperança de quem é funcionário e quer virar empreendedor, a história dele ajuda empreendedores que estão frustrados e sonham em ter uma empresa grande. Então, o principal instrumento dele de transformação é contar a história. E por meio das histórias, ele consegue vender os produtos. Ele vende os livros, ele vende a camiseta do time de futebol dele, ele vende matrículas para o WhatsApp, ele vende todos os produtos que ele tem, das empresas que ele tem, por meio das histórias. Só que para isso, você precisa ganhar a atenção das pessoas, porque você não tem como chegar em alguém desconhecido e falar assim, deixa eu contar a história da minha vida, a pessoa não vai parar para te ouvir. Você precisa de alguma forma ganhar a atenção. Então, aí que entra um pouco do copyright na jogada, é justamente você entender alguns aspectos da sua história, você conseguir chamar a atenção, despertar um interesse utilizando algumas técnicas. Primeira coisa, curiosidade. você pode gerar essa curiosidade para a pessoa se interessar e querer continuar ouvindo. Então, por exemplo, o Flávio Augusto, ele conta muito da questão do cheque especial dele de 20 mil. Ele pegou um cheque especial de 20 mil para abrir o WhatsApp. Então, esse é um mote legal, é uma forma dele de chamar a atenção. Como que eu, endividado, abri uma escola? Como que eu consegui um cheque especial de 20 mil e abri o WhatsApp, que hoje é uma das maiores redes de escola de inglês do Brasil? Aí já te chama a atenção, você fala, hum, interessante, né? Deixa eu ouvir o que ele tem a dizer. Então, você precisa de algo que desperte a curiosidade. O KFC, por exemplo. Eu só fui conhecer um pouco mais da história do KFC quando eu achei curioso o fato do fundador do KFC ter mais de 50 anos. Então, foi um ponto interessante. Eu falei, caralho, o cara abriu o KFC e já era velhinho. Então, eu fui atrás de me interessar, de saber por que ele fez isso, como que surgiu a ideia. Então, a curiosidade me despertou o desejo de continuar ouvindo a história dele. E muito, eu vejo isso com palestrantes. Palestrantes bons, logo no início da palestra, eles já dão algum tipo de informação que desperta curiosidade. Enquanto um palestrante mais ruim, mediano, muitas vezes, ele acaba não despertando a curiosidade das pessoas. E por mais que ele seja um baita de um palestrante, por mais que ele tenha uma relevância muito grande no segmento dele, às vezes, a pessoa não conhece e não sabe e não vai se interessar por ouvir. Então, você precisa, às vezes, como um amigo meu gostava de dizer, dar uma carterada. Então, é você falar alguma coisa. Por exemplo, tem dois brasileiros hoje que eles abriram uma empresa, uma startup nos Estados Unidos e eu sempre achei muito curioso, mas aí, quando eu fui ver que eles são extremamente jovens, têm 20 e poucos anos, eles agora têm uma empresa que vale mais de um bi de dólar lá nos Estados Unidos e eles foram que fundaram o Pagar-me aqui no Brasil, eu já fiquei muito mais curioso e foi aí que eu fui assistir os vídeos deles, as entrevistas deles. Então, você precisa de um incentivo, você precisa de uma carterada para conseguir chamar a atenção das pessoas. Essa também é uma forma. Então, é aquela coisa que a gente fala, é você ser um pouco, é falar um pouco de você, não ter vergonha. Então, falar assim, bom, eu tenho três empresas que valem juntas 100 milhões de reais. Bom, às vezes a pessoa já vai e fala, opa, então esse cara tem alguma coisa que me interessa. Ou então, eu estou com o corpo de hoje, mas eu já tive 150 quilos e depressão profunda. Opa, então deixa eu ver o que esse cara tem a me dizer sobre emagrecimento. Ou então, eu já perdi mais de um milhão na bolsa de valores, mas hoje eu invisto em cripto e tenho uma fortuna de 50 milhões de reais. Opa, o que esse cara tem a me ensinar sobre criptomoeda? Então, essas carteiradas, essas informações sucintas que você consegue colocar em uma frase, são ótimas formas de você ganhar a atenção de uma pessoa antes de você desenvolver a história. Aí, quando você ganha a atenção, aí sim você volta. Você fala, bom, galera, então, mas antes de eu ter 50 milhões em cripto, eu perdi bastante dinheiro na bolsa, porque foi o seguinte, quando eu fiz 18 anos, eu fiz isso, fiz aquilo. Quando eu fiz 21 anos, aí você começa a contar a história, porque a pessoa já está engajada, ela já está curiosa para saber o que vai acontecer. Então, essa é uma ótima forma. Outra forma de você ganhar a atenção das pessoas para contar a sua história, é você começar pela revolta. então, essa é uma maneira que muita gente que tem discurso de ódio utiliza. É você, em vez de chamar atenção para algum fato interessante, você chama atenção para um discurso mais acalorado. Então, você chega e, por exemplo, fala, é, quantas pessoas hoje você já não viu passando fome? Pois é, quantas pessoas você não passa na rua e vê um mendigo pedindo dinheiro para conseguir comer porque não tem o que comer? E aí você começa a desenvolver esse lado mais acalorado, essa revolta, essa frustração e as pessoas começam a engajar com você. Então, olha que absurdo, então, começar um discurso, né? Olha que absurdo tanto de gente morrendo por Covid e o que o nosso presidente faz? Ele fala que é só uma gripezinha, aí aquela coisa que todo mundo fala, é, é verdade, que absurdo! E quando você consegue também engajar a pessoa pela emoção, você fica mais fácil também de você continuar dar seguimento na sua história e a pessoa já estar envolvida com você, principalmente quando ela concorda com você. Então, se a gente for analisar discursos de gente protestando, discurso de sindicalista, discurso de político mesmo, de gente que quer algum tipo de emoção, revolta, começa muitas vezes contando uma história por meio de um discurso mais acalorado, tá? Então, esses são os dois caminhos mais poderosos, mais fortes de você começar uma história e você ter a atenção das pessoas pra continuar ouvindo o que você tem a dizer. É você começar com uma curiosidade, com uma carterada, começar com alguma informação que você sabe que vai chamar a atenção das pessoas, tem que ser segmentado. Então, pro empreendedor, o que vai chamar a atenção? É você falar o quão bem sucedido você é com o seu empreendimento. Pra uma pessoa que quer ganhar músculo, é você falar alguma informação relacionada ao ganho de massa muscular. Pra alguém que quer emagrecer, você dá alguma informação relacionada ao emagrecimento. Então, como que, por exemplo, começar uma palestra com um antes e depois. Boom! Você não precisou nem falar muita coisa, só o antes e depois já vai ser o suficiente pra chamar a atenção da pessoa. E você diz, esse era eu há dois anos, esse sou eu agora. O que eu fiz pra conseguir essa transformação? O pessoal já vai ficar curioso, já vai querer continuar ouvindo a sua história. E pra qualquer segmento, pra qualquer nicho de mercado, você consegue utilizar essa estratégia. E a segunda estratégia é você ir pro discurso acalorado. é você começar a fazer perguntas, é você engajar as pessoas, você pode gerar algum tipo de ódio, de frustração, de raiva, de incompreensão. Então, assim, você consegue fazer com que a galera entre no clima e esse clima ele já vai se autoalimentar. E é assim que muitas vezes a galera começa às vezes a rebeldia. Então, é um rebelde que começa, gera uma faísca, os outros entram na pilha e assim vira uma bola de neve. Tá bom? Use essas duas estratégias de forma controlada e moderada, sempre pensando pro bem, que você vai perceber que vai ganhar muito mais atenção praquilo que você tem a falar. Um forte abraço, então, e a gente se vê na nossa próxima aula. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor e vamos falar da parte boa. História engaja, história vende, história persuade, história gera emoção, história é tudo de bom. Mas como que a gente faz a transição da história pra oferta? Porque querendo ou não, a gente precisa vender alguma coisa. vender uma ideia, vender alguma atitude, vender algum produto. Então, a gente precisa fazer essa transição muito bem feita pra não gerar uma ruptura. Porque onde muita gente erra? A pessoa tá contando uma história, só que ela miga de uma forma muito errada pra oferta e a galera fica com a sensação de ah, ele tava tentando me vender desde o começo. Ou ele contou essa história triste só pra eu querer comprar o produto dele. E quando gera essa ruptura, já era, você perdeu a venda. então a transição ela precisa ser de uma forma natural. E a melhor maneira de fazer isso é você dando um motivo pra essa oferta existir. Então, esse é um ponto. Tem que ser um motivo muito bom. Então, por exemplo, bom, eu era uma pessoa que era acima do peso, eu tive depressão, eu sempre fui muito frustrado, e eu comecei a passar em vários nutricionistas, nada dava certo, eu estudei muito por conta própria, comecei a fazer dieta, exercício, aos poucos as coisas foram dando certo, até que eu pude criar os meus mecanismos pra conseguir seguir a dieta, até que eu fiz isso, 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 e aí eu consegui sair de 150 quilos pra 60 quilos e hoje tem muito mais saúde e energia. Eu decidi juntar tudo isso que eu fiz pra ajudar as pessoas pra que elas não dependam só de gente que não sabe do que tá falando, entendeu? Pra as pessoas terem um produto, pra as pessoas terem um curso que realmente indique o que elas têm que fazer e que vai dar certo como deu certo pra mim. Então, eu gravei as aulas, eu contratei gente pra me ajudar, enfim, eu fiz um negócio super legal pra estar contribuindo com a vida da galera e eu vou disponibilizar isso pra você também que quer emagrecer. Então, essa transição eu fiz agora de forma rápida, mas é pra você sair assim de um ponto da história e você colocar o seu produto como uma forma de ajudar, como uma forma de você contribuir, de você permitir que as pessoas tenham acesso a isso. Então, não é uma transição pra um papo de vendedor. Como seria uma forma errada de fazer? Vamos pegar o mesmo exemplo. Seria você contar a história, ah não, que eu era acima do peso, eu tinha depressão, eu tentei várias coisas e tal e as coisas deram certo quando eu apliquei o método XYZ. Agora, eu tô vendendo esse método XLZ pras pessoas que querem emagrecer e também terem sucesso. Sabe como foi uma ruptura sem motivo? não teve a paquera, não teve aquele momento mais de transição natural, você não colocou de maneira muito clara por que você tá colocando isso à venda, por que você decidiu ajudar as pessoas. Então, quanto mais você torna o seu motivo bonito, o seu motivo legal, mais as pessoas vão acabar comprando. E você também, outro ponto importante que muita gente é, você tem que viver a sua razão, você tem que viver o seu motivo. Então, se você fala assim, ah não, eu faço isso porque eu quero ajudar as pessoas, mas se elas percebem que você não ajuda ninguém, que você não contribui com a vida das pessoas, que você realmente não se importa, eles vão perceber que é só um papo de vendedor. Então, como que, vamos dar um exemplo de quem faz isso muito bem, é o Elon Musk. O Elon Musk, ele tem a ideia dele de salvar as pessoas e povoar Marte, fazer com que tenha, que consiga levar as pessoas pra Marte, porque se um dia a Terra ficar inabitável, a gente vai poder morar lá. E se você ouve numa primeira vez, você vai achar um absurdo. Você vai falar, esse Elon Musk ele tá falando isso só pra ficar bonito na fita. Ele não acredita realmente nisso. Mas se você começa a analisar as ações que ele toma, o quanto ele investe de dinheiro, o quanto ele já arriscou a fortuna dele em prol desse objetivo, você vai perceber que realmente ele acredita nisso e realmente é a razão dele ter criado a SpaceX. Entende? Então, claro, ele busca lucro porque é uma empresa, porque ele precisa dar dinheiro pros investidores, ele precisa fazer um negócio funcionar, uma empresa não funciona sem dar lucro, mas você sabe que a razão genuína dele querer é realmente povoar e salvar a Terra. Então, é muito interessante você analisar e ver que ele realmente é maluco de verdade a esse ponto. Não é algo que ele diz da boca pra fora. entende? Então, é você realmente viver aquilo que você tá pregando, aquilo que você tá falando. Por isso, não adianta você inventar uma história e inventar uma transição pra oferta que seja plástica, que seja artificial. Aquela coisa de ah, eu estou criando isso pra ajudar as pessoas. Não, você tem que falar realmente o porquê você criou aquilo. Qual que foi a revolta que fez com que você tivesse uma mudança, que você quisesse causar uma transformação? É você mostrar que você já se arriscou por aquilo. Esse é um ponto importante. Willow Musk, por exemplo, quando ele vendeu a parte dele no PayPal, quando o PayPal foi comprado, ele recebeu uma baita de uma bolada, um monte de milhão, o que ele fez? Ele reinvestiu tudo. Ele abriu a Tesla e abriu a SpaceX com o dinheiro que ele recebeu. E ele ficou tão pobre, mas tão pobre que ele foi morar de aluguel. Ele foi morar de favor. Olha que loucura. Então, o cara que era multimilionário foi morar de favor porque ele tava arriscando todo o dinheiro dele em dois projetos que tem como objetivo ajudar a humanidade. Que é carro elétrico, não depender mais de combustível fóssil e povoar a Marte por meio de viagens de foguete pra as pessoas conseguirem sair da Terra se um dia for necessário. Então, ele realmente colocou o dele na reta pra conseguir alcançar esses objetivos. E é isso que você tem que trazer. Esse lado genuíno. Outro também que tinha uma história real e genuína e que realmente você via que se traduzia nas ações dele era o Steve Jobs. então o Steve Jobs quando ele falava que ele queria que o iPhone fosse impecável, que o iMac fosse impecável, que ele realmente queria que as pessoas tivessem um contato com a tecnologia de uma forma muito mais criativa, muito mais leve, você via que realmente ele se dedicava muito. Ele, às vezes, era tão doido que ele trabalhava demais, ele brigava com as pessoas, ele demitia as equipes que não estavam alinhadas com a visão dele. Então, não era só um papo de vendedor. O Steve Jobs realmente ele colocava muito mais energia naquilo do que a galera faz em média. E é por isso também que a Apple acaba tendo uma história tão bonita, que é o que a gente vai falar no próximo módulo. Porque a história ela é verdadeira. O sonho do Steve Jobs era verdadeiro. A energia que ele colocou sempre foi muito real. Então, isso também contribuiu para a marca não ter só produtos bons, mas também ter uma história que permita que ela continue sendo soberana no segmento. Portanto, pense muito bem. A sua história ela tem que ser boa, ela tem que ter as características essenciais, mas ela tem que também ter uma transição boa. Quem faz isso muito bem é o... Agora pegando um pouco da política, é o Lula. Porque o Lula, se você for ver a história dele, ele vem tentando ser presidente desde lá dos anos 90. Ele perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, ele perdeu de... Ele perdeu para o presidente lá do PSDB, ele perdeu para o cara que depois sofreu impeachment. Ele foi tendo um monte de derrota até ele conseguir chegar no poder. E quando ele chegar no poder, ele se manteve lá, ele fez um governo que muita gente gosta. Depois disso, ele foi preso, ele foi preso, só que ele continuou ativo, ele continuou falando as coisas que ele acreditava. Quando ele saiu, que ele deixou de ser um condenado e deu a entrevista dele, ele foi lá e mais uma vez ele reafirmou o compromisso dele com o Brasil, ele falou que ele está indignado com a situação do Brasil, ele mostrou uma revolta, ele mostrou que o inimigo comum, que no caso dele é o Bolsonaro. Então, a hora que ele fizer a oferta dele, que no caso a oferta dele é se tornar presidente, ele vai ter uma transição muito fácil. Porque se você pegar a história dele, toda a história dele foi que ele gosta do Brasil, que ele quer cuidar do Brasil, que ele se importa com o brasileiro, que ele se importa com os pobres. Então, quando ele fizer a oferta e disser assim, eu quero ser presidente de novo para ajudar os pobres, porque os últimos governos foram terríveis, as pessoas vão acreditar, não vai ser uma transição forçada, vai ser uma transição muito natural. E aí, ele vai ter muito mais facilidade para receber votos, porque as pessoas vão acreditar na história e vão acreditar no motivo dele estar se candidatando. Então, entenda que história e oferta não significa sempre questão de produto, mas uma história e uma oferta pode estar relacionado também à pessoa a se candidatar à política, a oferta pode ser a pessoa querer gerar algum tipo de greve, qualquer tipo de ação é considerada uma oferta quando a pessoa tem que tomar alguma atitude que você deseja. Tá bom? É isso então, qualquer dúvida é só falar, estou à disposição, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta na nossa última aula do quinto módulo e falar sobre agora o empurrão final. O que é o empurrão final? É quando a pessoa já se engajou com a sua história, a pessoa já se engajou com o seu produto, ela já gostou de tudo e ela só precisa daquele empurrãozinho ali para fazer a compra. E o que você pode fazer, como você pode usar o copy e a história para dar esse empurrãozinho final? Bom, uma forma é você mostrando transformações de clientes. Então, histórias de clientes é uma ótima forma de dar um empurrãozinho final. Fala assim, olha, tem esses mesmos resultados que essa galera, aí você mostra um estudo de caso, outro estudo de caso, outro depoimento, outra pessoa, e aí você chama, clique aqui e faça parte desse clube, faça parte dessa galera, faça parte dessa transformação. Bom, beleza. Outra forma é você usando uma história do futuro, tá? Então, a gente chama isso é pintar um quadro futuro. O que isso significa? É você mostrar para a pessoa como que vai ser a vida dela quando ela tiver o seu produto e quando ela tiver a transformação que o seu produto propõe. Eu gosto de falar que essa estratégia é um golpe baixo, psicologicamente falando. Por quê? Porque o nosso inconsciente, eu já falei que ele é meio burrinho, né? Então, quando a gente vê muito uma pessoa e quando a gente conhece muito a história de uma pessoa, o nosso inconsciente acha que ele é nosso amigo, ele não consegue distinguir um amigo de verdade e alguém que tem essas características que você sabe das histórias. Então, é por isso que a gente tem nossos ídolos, é por isso que a gente sente que é próximo de alguém mesmo não conhecendo essa pessoa, é que o nosso cérebro é burrinho, nosso inconsciente. E mais uma vez, ele é burrinho, por quê? Porque ele não consegue distinguir também uma história, uma imaginação de uma história real. Olha que louco. Então, por exemplo, se você consegue vender uma história para alguém, uma história do futuro, uma transformação que ela vai ter, alguma coisa legal, e essa pessoa, ela cria uma história na cabeça dela que gera emoções, ela já comprou a ideia. Ela comprou aquilo de uma forma que se ela não vivenciar aquilo, se ela não atingir aquilo, ela vai ficar muito triste. E é assim muitas vezes que acontece a depressão, se você for ver, quando há um descompasso da realidade da pessoa com o que ela sonha para a vida dela. Então, alguém, por exemplo, que faz faculdade, que faz pós, só que está desempregado ou está ganhando um salário mínimo, a pessoa fica frustrada. Por quê? Porque quando ela decidiu fazer a graduação, fazer a pós, venderam a ideia para ela de que ela seria bem-sucedida, de que ela teria espaço no mercado de trabalho, de que ela teria um ótimo salário, ela imaginava que aos 30 ela estaria casada, tendo filho. Então, ela tem toda uma história, um script na cabeça dela que quando ela chega nos 30, 31 e percebe que ela está ganhando um salário mínimo, não tem família, não tem marido, não tem filho, não tem nada, ela pode justamente ter esse momento de tristeza, de depressão. Por quê? Porque as coisas não aconteceram como ela imaginava. Porque o nosso cérebro já compra a ideia mesmo antes de aquilo acontecer. Então, você pode ajudar o seu cliente mostrando para ele uma história do futuro que ele vai ter com a transformação do seu produto. Então, vamos imaginar que o seu produto ensina a pessoa a investir na bolsa de valores. Você vai, no empurrãozinho final, justamente falar assim, assim que você se inscrever no nosso treinamento, você vai ter acesso aos cursos, as aulas, que vai mostrar como você vai investir na bolsa, colocar seus primeiros investimentos para daqui 5, 10 anos, você está recebendo dividendos, está criando uma gordurinha para a sua aposentadoria. Imagina, daqui 60, quando você tiver 60 anos, estiver recebendo mais dividendos do que de aposentadoria do Estado. Você vai ter uma economia tão grande que você vai poder contribuir com a faculdade do seu filho. Você não vai passar por dificuldades financeiras. então você começa a mostrar para a pessoa tudo o que ela vai ter, como que vai ser a vida dela, o que ela vai vivenciar, o que ela vai experienciar, e à medida que ela for comprando essa ideia, que ela for entendendo isso, ela vai ficar muito mais tentada a adquirir o produto. Por quê? Porque para ela, aquilo, ela vai precisar daquela realidade na vida dela. Quem usa muito isso e funciona super bem é o mercado de turismo. então mostrar vídeos, fazer você se sentir naquele lugar, descrever como que são as atividades, descrever como que vai ser a sensação lá, como que é o clima, falar para a pessoa como que ela deve montar a mala dela, enfim, já dar todas as coordenadas de como vai ser a viagem, mesmo antes da pessoa fechar, vai deixar a pessoa com muito mais vontade de fechar, porque ela já está com aquilo na cabeça, já está vivendo aquilo. Pode perceber que viagem, existe sempre uma viagem que é o sonho de todo mundo. Por quê? Porque a gente cria uma expectativa na nossa cabeça e muitas vezes a gente até se frustra. Por exemplo, eu tenho o sonho de um dia ir para Mônaco e eu já imaginei tantas cenas na minha cabeça, entendeu? Eu alugando um carrão, andando de Lamborghini, ou pegando aqueles hotéis super chiques, indo no cassino. Tanta história que eu imaginei que se um dia talvez eu for para Mônaco e não conseguir viver tudo isso, eu fico frustrado. Por quê? Porque a história já é muito real na minha cabeça, é como se ela já fosse verdadeira. Então o mercado de turismo ele consegue trabalhar muito bem isso. A moda também é muito forte nisso, né? Quando você vê fotos de roupas, você vê a gente vivendo alguma história com alguma determinada roupa, você fica com vontade também de estar chique daquele jeito, de estar daquela forma, ou então de se sentir desejada como aquela pessoa se sentiu naquele filme. Então roupa também consegue mexer bastante com esse nosso inconsciente. mas o que eu quero resumir aqui é que você pode dar esse empolzinho final para a pessoa justamente mostrando para ela como que vai ser a vida dela após o seu produto, tá? Entre um pouco na questão da renovação da esperança, mostrar para ela que a vida dela vai mudar para melhor quando ela tiver a transformação que você promete para ela. Fechou? É isso então, qualquer dúvida é só entrar em contato, estou sempre à disposição. Um forte abraço e até o nosso próximo módulo. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Paland. Eu gostaria de a gente ter alguns exemplos na prática de histórias, de coisas legais para a gente entender um pouco, tá? Por exemplo, a Nike, é o tema dessa aula. A Nike, eu não quero nem falar da história da Nike ou falar da história dos produtos da Nike, mas entrar na questão da história que a Nike vende. Eu acho que esse é mais fantástico. Porque a Nike, ela vende a história de que todo mundo pode ser um atleta. Então, se você for reparar, todas as ações de marketing, as ações publicitárias dela, é sempre focada nisso. Ah, o esporte não pode parar, ninguém pode parar os atletas. Aí ele mostra atletas amadores e mostra gente nadando, gente correndo. Mostra a... Ele vende o esporte de uma forma muito mais legal, muito mais bonita, como se todo mundo pudesse realmente fazer esporte. E pode, né? A pessoa pode correr na rua, a pessoa pode nadar na piscina do prédio, a pessoa pode fazer musculação em casa. Então, eles tentam democratizar o acesso ao esporte. Eu acho muito legal isso. Por quê? Porque é uma história que vende, é uma história que motiva, é uma história que inspira, porque eles usam personagens normais. Então, não é um cara rasgado, um cara fortão, ou um cara super magro que é corredor. Não, eles colocam gente como a gente. Gente normal, assim, que você encontra todos os dias na rua. E eles vendem que essa galera é um tipo de atleta, é um atleta amador. Então, você se identifica e por conta disso, te inspira, te motiva, te dá mais energia, mais foco pra você ir atrás. E aí, quando você decide fazer algum tipo de esporte, qual é a primeira empresa que você pensa? Quem você quer vestir no seu corpo? Você quer vestir uma roupa qualquer, o que faria um ótimo trabalho, porque o papel da roupa é só cobrir as suas partes íntimas, cobrir a sua pele, né? Ou você quer usar uma roupa da Nike, que você vai pagar três vezes mais, pra ter o logo. Você vai pagar três vezes mais pra ter o logo da Nike. Por quê? Porque é uma venda emocional. Você poderia usar uma blusa branca, mas se você usar uma blusa branca com o símbolo da Nike, você vai se sentir mais atleta, você vai se sentir mais inspirado, mais motivado. Se você usar um look inteiro da Nike, você vai se sentir como os atletas que você assiste na televisão, como a galera que você acompanha, como os seus ídolos que são patrocinados pela Nike. Por isso que essas empresas patrocínio é tão importante. Porque você se inspira naquela pessoa e você acaba querendo copiar os costumes dela. Então, você gosta da roupa que o cara usa, você vai querer uma roupa parecida, uma roupa igual, e você cria aquele laço emocional com a marca, porque você é um pouco do inconsciente também. Você vê tanta pessoa que você gosta usando aquela marca que você passa a gostar da marca também. Então, a Nike, ela trabalha muito bem essa história de que todo mundo pode ser atleta, de que todo mundo pode fazer exercícios, de que você também pode viver do esporte no seu dia a dia, entendeu? Mesmo tendo outro emprego. E é legal porque é uma história bonita, uma história que cria uma emoção muito forte, que te inspira e que também gera uma conexão muito legal com a marca. Porque na hora que você for comprar uma roupa, você vai preferir comprar uma roupa da Nike do que uma roupa qualquer que não te motiva a fazer esporte, não te motiva a fazer exercício físico. Tá bom? E é por isso que a gente vê tanta gente de Nike, a gente vê tanto atletas, tanto gente que realmente pratica o esporte, como gente no dia a dia usando Nike porque gosta da narrativa. Então, esse é um exemplo de história que eles vendem e que não foi do dia pra noite. Eles acordaram um dia e falaram assim, gente, a gente vai agora inspirar as pessoas a fazerem esportes e todo mundo, a gente vai vender a ideia de que todo mundo é um atleta. Não é assim, eles tiveram a ideia, aí eles fizeram uma propaganda, duas propagandas, três propagandas, mudaram as lojas, colocaram banners, fizeram várias coisas e à medida que o tempo foi passando e a gente foi vendo cada vez mais isso, a ideia foi entrando na nossa cabeça. Então, você precisa compreender também que as histórias, elas não têm a capacidade de mudar o nosso hábito ou mudar a nossa visão de uma hora pra outra. A gente precisa de um pouco de repetição. Então, você precisa ouvir aquilo várias vezes pra aquilo entrar na sua cabeça. E quanto mais você ouve aquilo e quanto mais você vê o que acontece, aquilo se torna familiar pra você. Então, é por isso que empresas como Coca-Cola, McDonald's, mesmo sendo já enormes, gigantescas e que a gente não vai esquecer tão fácil, ainda assim continuam sempre fazendo propagandas e mais propagandas. Por quê? Pra fortalecer esse laço pessoal, esse laço emocional, você sempre tê-los no top of mind, sempre ser a primeira empresa que você vai lembrar naquele segmento. Fast food, McDonald's, refrigerante, Coca-Cola. Então, assim, eles conseguem cada vez mais também se tornar familiar, fácil da gente lembrar e que também cria uma narrativa legal. Por exemplo, a Coca-Cola é muito relacionada à felicidade, relacionada ao Natal feliz, ao encontro da família, todo mundo contente. Então, quando você cria uma história também, uma narrativa do ideal que você acredita, também fica mais fácil de você vender seus produtos. Qualquer dúvida, é só falar, estou à disposição, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palange e estamos de volta para mais um exemplo legal de quem vende uma história bacana. E o legal dessa empresa é que ela entra muito naquela transição de história oferta. Não tem nenhum tipo de obstáculo na transição da história oferta dessa empresa. Por quê? Porque o fundador dessa marca, ele vive o que a empresa vende, que é o quê? O lado radical, o lado do esporte, que é a GoPro. A GoPro, ela surgiu em 2002, faz bastante tempo, a gente pensa que é recente, mas é até que antiga. em 2002, de um cara que saiu da faculdade, só que ele era meio loucaço, assim, ele era surfista, ele gostava de ser descolado, então ele era aquele cara meio diferentão, assim, né? Tá, beleza. Aí ele decidiu o que ele queria empreender, ele tentou abrir uma loja de eletrônico, tentou abrir outra empresa, nada deu certo, e como ele gostava de fazer surf e tal, um dia ele teve uma ideia de prender uma câmera numa pulseira. E ele falou assim, porra, baita ideia, legal, né? Porque se você quer filmar suas histórias radicais, se você quer filmar coisas mais da hora, assim, ou você precisa de uma pessoa pra te acompanhar, um cinegrafista, ou todo um maquinário mais complicado que não deixa qualquer pessoa se filmar numa atividade radical. E é assim que nasceu a ideia da GoPro, porque ele prendeu na pulseira e percebeu que ele podia fazer uma câmera pequenininha que as pessoas conseguissem filmar momentos diferentes. Então é você no surf, você tá filmando você entrando na onda, então a gravação fica em primeira pessoa, fica muito mais da hora. Quando você tá, por exemplo, fazendo o bike no meio de uma trilha, aí você vai filmando, você coloca a câmera, a GoPro na frente da bike, você consegue filmar todo o trajeto de uma forma muito mais radical. Então o próprio produto já tem uma história bacana, ele já traz uma narrativa legal, que é de você filmar os seus momentos mais radicais, mais inspiradores, então independente do esporte que você pratica, você pode estar filmando de uma maneira que pega de fato a sua emoção, que pega a adrenalina do momento, que pega o momento de uma forma mais única do que quem filma de fora e não sabe pelo que você tá passando. Então o grito que você dá, às vezes o gemido, ou então a emoção que você tá, que você quase caiu, ou então que você chegou perto de um penhasco, então a GoPro ela cria experiências. Então a história que ela vende justamente é essa, de viver experiências radicais, viver experiências inovadoras, e por isso que ela se destacou tanto. Então existem outras empresas que fazem camerazinha que você pode usar tipo o GoPro? Existem, mas a GoPro ela é o sinônimo disso. Você quer ter uma GoPro porque você vai sentir que você tá usando o original, entende? A gente tem muito isso nesse, quando a gente se liga, se conecta muito ao lado emocional, é justamente isso, a gente quer usar a marca porque a gente tem um apreço pela marca, não só pelo produto que ela vende. então ela pode ter concorrentes chinesas, pode ter concorrentes de outras empresas também grandes, mas a GoPro ela construiu uma marca forte em cima dela mesma. É como por exemplo a Uber. Você fala, eu vou pedir um Uber e você pede um 99, por quê? Porque o Uber virou sinônimo de você pedir um carro pra ir pra algum lugar, mesmo que você use outro aplicativo. Então é como se o Uber fosse o original e os outros fossem cópias, entende? A GoPro ela tem a mesma conotação. Você fala assim, ah, vou comprar uma GoPro e às vezes você compra uma chinesinha. Por quê? Porque você relaciona as câmeras pequenininhas a uma GoPro. A mesma coisa é gilete. Vou comprar uma gilete, mas você comprou de outra marca. Então você não está comprando gilete, você está comprando uma lâmina de barbear. Quando uma empresa, uma marca, ela consegue ser forte a esse ponto, ela dificilmente vai quebrar ou dificilmente vai sofrer por muita, vai sofrer muita turbulência porque ela já se tornou facilmente identificável e lembrada pelas pessoas. Combinado? Bom, então é isso. Mais um exemplo aí legal pra gente. E na próxima aula vamos falar sobre a Apple. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandres. Estamos de volta. E essa marca, essa empresa, ela tem até uma história interessante. Ela começou por duas pessoas inconformadas com a tecnologia naquela época. Então, o Steve Jobs, ele sempre foi uma pessoa muito inconformada, sempre foi uma pessoa com um espírito muito inovador, sempre quis revolucionar a indústria, realmente marcar a época, né? E o outro Steve, ele era mais contido, mais na dele, mas ele era um nerdão, inteligentíssimo e também mente aberta. Porque pro cara criar algo do zero, você precisa ser muito mente aberta. Por mais que você tenha habilidade, a gente sempre fica inseguro, a gente sempre fica pensativo e ele sempre foi um cara também que ele lidou muito bem, assim, brigava bastante, mas lidou bem de certa forma com a liderança do Jobs, tá? Bom, e a Apple, ela tem um, ela tem uma história legal desde o início, mas o que ela tem de mais legal também é como cada pessoa lida e como cada pessoa enxerga a Apple. Por quê? Porque, por exemplo, o mercado hoje, quando vê alguém com Apple, naturalmente a gente já acredita algum tipo de status pra pessoa. Então, a Apple, quando a gente vê a maçãzinha, ela já traz uma emoção extra. Então, se você chega numa reunião e o cara abre um Mac, você já vai ficar um pouco mais, assim, já vai ficar um pouco impactado, né? Isso 90% dos casos, Tem gente que, por exemplo, minha mãe, minha mãe nem vai reconhecer muito um Mac, né? Ela não vai acreditar em nenhum tipo de status. Mas pra quem é do meio, assim, sempre dá um tchanã, né? Por isso que o pessoal muitas vezes usa a Apple por questão de status. Então, a pessoa quer parecer rica porque ela vende consultoria ou porque ela tem que parecer bem-sucedida pra vender os produtos dela, ela vai fazer o quê? Aparecer com iPhone, sempre um iPhone mais novo, sempre com um Mac bem bonitão, bem cuidado, porque as pessoas vão acreditar mais relevância pra ela. Ah, Vitor, mas isso não faz sentido. Mas ninguém diz que a emoção faz sentido, por isso se chama emoção. Porque se fosse racional, não seria emoção, correto? Então, a Apple, ela tem uma carga emocional muito forte. As pessoas compram Apple pensando totalmente na emoção. Porque se você conversar com qualquer pessoa que entenda de hardware, ela vai falar, você pode montar um computador 10 vezes melhor com o dinheiro que você vai pagar no iMac. Até porque o iMac é uma fortuna, né? Você consegue fazer uns 20 computadores pelo preço do iMac. Então, as pessoas que compram, elas não compram pelo hardware, elas não compram pela qualidade do processador, elas compram porque elas querem o status da marca, porque elas querem a emoção de usar a marca. Eu nem digo, às vezes, status, nem sempre é por ego, mas às vezes porque a pessoa se sente bem usando, porque a marca pra ela representa muito. Outra coisa, a Apple também, ela sempre trouxe esse lado de inovação, de quebrar padrões, de quebrar paradigmas, tanto que tem aquela 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 propaganda super famosa, que é considerada uma das propagandas mais icônicas do século XX, que é a mulher jogando o martelo, quebrando a televisão, quebrando o negócio do cinema lá, e o anúncio do iMac. Então, do Macintosh na época. Então, o que acontece? A Apple sempre focou muito nisso, focou em quebrar padrões. E essa quebra de padrões, ela também mexe com as pessoas, porque as pessoas que se sentem inovadoras, elas querem usar Apple, porque é como se Apple sempre ditasse o ritmo, ditasse o futuro. Agora, cada vez mais, a Apple não está inovando muito, né? Desde que o Steve Jobs foi embora, assim, se a gente for ver, a Apple inovou bastante no início do século XX, na segunda passagem do Jobs, e que está quase falindo, ele foi lá e lançou, ele lançou o, como que é o nome? O iPod. Lançou o iPod, depois ele lançou o iTunes, aí ele inovou na indústria da música também, porque ele permitiu que muitos músicos independentes lançassem seus álbuns, permitiu que democratizasse a música, e também aumentou o acesso, né? Porque antigamente, se você quisesse comprar uma música, você tinha que comprar um álbum inteiro, um CD, hoje em dia não, hoje em dia você consegue ouvir só aquela música, na época você conseguia comprar só aquela música por um dólar, por 50 centavos de dólar, tal, então era bem baratinho. E se você for ver, então foram vários momentos de inovação, de quebra de paradigma da Apple, que acabou se traduzindo na personalidade dos seus usuários também. Então é como a Nike, você pode usar Adidas, você pode usar outras, só que às vezes se você criou um laço com a Nike, você vai usar a Nike por mais que o preço às vezes não compense, é a mesma coisa a Apple, às vezes não compensa o preço, na verdade quase nunca compensa, só que por você estar usando um Apple você vai se sentir melhor, e isso às vezes vai se refletir até mesmo no seu humor, na sua confiança, na sua autoestima. Então, histórias, elas são emocionais, a gente tem que parar de também tentar se racionar o tempo todo, porque nós não somos seres racionais, a gente precisa entender que o seu produto, seu serviço, sua marca, você, é um instrumento de causar emoções. Então, quanto mais você conseguir trabalhar o lado emocional e focar menos na parte racional, você vai conseguir impactos cada vez maiores como essas grandes empresas conseguiram, ok? Qualquer dúvida, então, só falar, estou à disposição, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta para falar agora sobre a SpaceX. SpaceX, do Elon Musk, é um exemplo de empresa, agora eu quero trazer um outro lado, é uma empresa que a história dela é essencial para ela conseguir atingir os objetivos que ela se propõe. Por quê? Se a gente for ver desde o começo, o que aconteceu? O Elon Musk, ele tinha uma empresa, a empresa dele foi comprada pelo PayPal e ele se tornou um acionista do PayPal. Aí ele se tornou, claro, um milionário, então quando a empresa foi vendida, ele recebeu uma bolada e com essa bolada ele decidiu investir na SpaceX, beleza? Só que, se você for reparar desde antes, ele sempre teve um apreço muito grande por Marte, ele sempre sonhou em colonizar Marte, ele sempre sonhou em colocar os pés em Marte e era algo que ele vinha já trabalhando e querendo já há bastante tempo e só não tinha meios de fazer isso. Ele também participava de Mars Society, que era um grupo de pessoas que se reunia para falar sobre estratégias, planos e formas de um dia colonizar Marte. Então, a história da SpaceX começou de forma genuína pelo sonho do fundador dela. Então, é uma história que ela começou de verdade, não uma história que ela foi comercial, uma história inventada, uma história que foi feita só para angariar a atenção, não, era uma história genuína do Elon Musk. E por isso que quando ele colocou todo o dinheiro na SpaceX e ficou pobre, foi morar de favor, ele ainda assim, ele tinha a energia e o foco em fazer a SpaceX dar certo, porque era a única coisa que ele realmente queria que funcionasse, nem o casamento dele estava funcionando mais, só que a SpaceX era justamente o sonho dele em conseguir, conseguir de fato um dia chegar em Marte, tá? Bom, aí ele se mudou para a Califórnia, quando ele se mudou para a Califórnia, foi aí que ele começou a trabalhar de forma mais ativa nisso, porque lá ele conseguiu também ter mais acesso a NASA, a Lockheed, as forças aéreas, então ele começou a se envolver mais nesse meio e começou a investir também, ele chegou a doar um cheque para estudarem sobre Marte, enfim, ele começou a mexer os pauzinhos. Bom, quando ele criou a empresa e a empresa foi passando por todas as dificuldades, ele chegou a tentar fazer um foguete, ele sempre quis que o foguete fosse, né, para o espaço e voltasse inteiro, para fazer mais de uma viagem, porque aí que faria sentido economicamente as pessoas irem para Marte, porque seria igual a viagem de ônibus, né, você vai para uma cidade, o ônibus volta, então você consegue fazer várias viagens com o mesmo transporte, com o mesmo meio de transporte. Bom, só que aí começou a dar problema, começou a dar B.O., não conseguia fazer nenhum foguete dar certo, ele contratou um monte de mente brilhante, só que nada funcionava, e o que que fez a SpaceX conseguir dar certo? Justamente a história, o sonho dela, então é uma empresa que a história, ela não foi importante só para conseguir, só para conseguir o apreço das outras pessoas, só para conseguir fãs, mas a SpaceX foi uma empresa que a história foi essencial para que os próprios funcionários, a própria equipe, se mantivesse focada, porque os engenheiros da SpaceX, eles ralavam muito, eles trabalhavam muitas horas, porque eles percebiam que o dono, que o fundador, que o Elon Musk, ele estava extremamente engajado e focado, é aquela coisa, você olhar para o fundador da empresa, e ver que o cara está morando de favor, que ele era um multimilionário, porque ele acredita na missão, então os próprios engenheiros também se engajavam com a história, se engajavam com o motivo da empresa existir, e assim eles foram trabalhando e tentando fazer o impossível, e conseguiram, então hoje a SpaceX é extremamente valorizada, eles estão cada vez mais evoluindo para um dia chegar em Marte, popular Marte, e muito por conta da força que a história teve ao longo da jornada, para fazer com que todo mundo se mantivesse nos trilhos, nos eixos, se a história não fosse tão forte, se o Elon Musk não tivesse esse sonho tão grande, se ele não conseguisse transmitir isso para a equipe dele, o que garantiria que os engenheiros se esforçariam tanto para fazer algo que era praticamente impossível na época, que era muito difícil e que ninguém tinha feito ainda, então eles tentaram uma vez, tentaram duas vezes, tentaram três vezes, foram levantando dinheiro onde não tinha, então foi muita politicagem também, muita conversa para conseguir fazer dar certo, e vem dando certo, tanto que hoje o Elon Musk está sempre entre o primeiro, o segundo mais rico do mundo, porque tanto a SpaceX quanto a Tesla acabaram deslanchando, tá bom? Então é isso, mais um exemplo aí de história forte que é capaz de engajar e de conectar, não só fora, como a Nike faz, como a GoPro faz, mas internamente também dentro da equipe. A Apple também tem muito disso, né? Os funcionários da Apple também sempre foram, por mais que não gostassem do Jobs, né? Ninguém gostava do Jobs, acabava que eles entendiam o motivo do Jobs ser tão chatão, então as pessoas também acabavam se engajando com a missão da empresa porque viam que por mais que o cara fosse chato, ele era chato porque ele acreditava na missão. Então isso também faz toda a diferença. Bom, qualquer dúvida é só falar, te espero na próxima aula para a gente analisar um ponto bem legal aí de exemplo de como a história pode fazer muitas coisas que não fazem sentido valer bastante. Até já, tchau, tchau. Aqui é o Victor Palandre, estamos de volta e vamos analisar agora não uma empresa, mas um conceito, os pontos turísticos. Se você for pegar friamente, agora vamos fazer um exercício, vamos pegar friamente. Um ponto turístico, ele é visitado por milhões de pessoas por ano. Então, Torre Eiffel, Machu Picchu, aquelas ruínas lá, Cristo Redentor, Enfim, todos esses lugares assim, a Estátua da Liberdade, são visitados por milhões de pessoas. A galera paga, junta dinheiro, parcela, faz o escambal para ir até o lugar às vezes e para conhecer o ponto turístico que ela sempre quis ver. Então, olha que é muito louco se você for analisar o que é um ponto turístico. O ponto turístico é um exemplo de algo que a gente dá um valor que na verdade aquilo não existe. É um valor relativo. Por exemplo, a casa do Pablo Escobar. As pessoas vão até lá para ver a casa do Pablo Escobar porque é a casa do Pablo Escobar, porque tem uma história por trás daquilo. Mas se você tirar a história, é uma casa de uma pessoa que foi relevante no tráfico, que foi um dos maiores tráficos e tal. Beleza. Então, assim, se tirar a história, não sobe nada, sobe uma casa como qualquer outra. Se eu andar aqui pelo bairro, eu vou ver várias casas. Se eu for num bairro de mansões, eu vou ver várias mansões. Eu não precisaria ir até o lugar onde fica a casa do Pablo Escobar tirar selfie e falar gente, estou aqui, vem da casa do Pablo Escobar. Mas por que a gente acredita esse valor? Porque tem uma história por trás. Cristo Redentor é um baita do monumento legal, mas tem uma história por trás também. E é marcante para a história do Rio de Janeiro. Muita gente, gente da Europa, Estados Unidos, vem para ver o Cristo Redentor. Então, tem uma história que dá valor para aquilo. Torreifé é a mesma coisa. Estatua da Liberdade também tem uma história por trás. Então, as histórias, elas fazem com que coisas meio sem sentido passem a ter algum tipo de valor. Outro ponto interessante, ponto turístico, num filme, por exemplo, quando um filme se passa em alguma cidade, se passa em algum local, passa uma história lá, naquele lugar. Então, quantos filmes não se passaram em Las Vegas? Aí o que acontece? Muita gente sonha em ir para Las Vegas, por exemplo, porque assistiu um determinado filme que se passa lá e o filme foi marcante para ela. Então, a história fez com que a pessoa tivesse o desejo de ir para aquele lugar. Tem, por exemplo, um país que eu tenho curiosidade de conhecer, que é a Eslovênia. Victor, de onde você tirou a Eslovênia? É porque tem um livro do Paulo Coelho que se passa na Eslovênia. Então, me deu vontade por conta do livro, por conta da história que eu li. Outro lugar também, que é do Paulo Coelho, eu sou fã de Paulo Coelho, é um livro que conta, é Aleph, conta a trajetória dele na Rússia, fazendo tour para divulgar o livro dele. E ele pega o trem que cruza toda a Rússia, que é a Transsiberiana. Então, eu também fiquei com vontade de passar por esse local, de conhecer esse lugar, por conta da história que foi feita no livro. Então, histórias são capazes de desencadear vontades na gente que, se você for analisar de forma fria e racional, não faz sentido nenhum. Eu vou gastar meu dinheiro para ir até a França para ficar olhando um negócio que pisca. se aquilo não tivesse um valor relativo para a sociedade, aquilo não valeria nada, seria só um grande negócio. Entendeu? Por que tem algumas montanhas que são extremamente valorizadas e desejadas e tem outras montanhas que as pessoas nem sabem que existem? Porque é a forma como a gente acredita valor aquilo, como o turismo valoriza aquela montanha, mas não valoriza a outra. Então, histórias têm esse poder. É um exemplo de como ela consegue fazer com que a gente crie vontades, crie desejos que até então não existiriam ou não fariam sentido existir. Tá bom? Bom, qualquer outra dúvida é só falar, estou à disposição e a gente se vê na nossa próxima aula. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor, mais uma vez, para trazer outro exemplo na prática. Bom, e essa é a última aula desse módulo, logo a gente vai entrar no quinto módulo, faça de construção de uma história, bem legal também. Mas aqui eu quero trazer um outro exemplo de como uma história é capaz de mudar também a nossa percepção da realidade, que são os itens de leilão, itens históricos, né? Se você for reparar aqueles leilões que a gente vê nos filmes, né, tal, essa pedra vale 2 milhões e meio de dólares, vamos começar o leilão. Por que essa pedra vale 2 milhões e meio de dólares? Ah, porque ela ficou na casa da Halim Elizabeth na década de 50. Ou seja, a pedra só tem um valor porque tem algum fato histórico atrelado a ela. Ah, essa arma está valendo 5 milhões porque foi uma das armas utilizadas pelo exército italiano na Segunda Guerra Mundial. Bom, está valendo muito. Esse relógio vale bastante porque foi o primeiro relógio criado pelo pelo relogioeiro XYZ que inventou a marca X. Então, vale 20 milhões esse relógio. E assim, a gente vai colocando valores nos produtos, a gente vai aumentando o nosso desejo, a nossa percepção sobre aquilo por conta da história que aquilo carrega e não pelo objeto em si. Então, é mais uma prova de que um objeto por si só, ele não tem um valor. Ele tem uma percepção relacionada muitas vezes à história que é colocada nele. Se você, por exemplo, quiser vender uma pedra aqui, eu pegar uma pedra, Tom, quero te vender. Você não vai querer. Agora, se eu falar que essa pedra aqui passou por várias gerações e foi responsável por várias coisas e impactou muitas vidas, etc, e começa a contar uma história sobre a pedra, essa pedra do nada passa a valer bem mais do que valeria se não tivesse história nenhuma. E isso para qualquer tipo de produto. Inclusive, se você for reparar, muitas empresas hoje elas conseguem ter um valor muito alto para os seus serviços bastante por conta da história que ela carrega. Ou então, por exemplo, restaurantes. Por que que muito restaurante coloca às vezes foto com famosos? Para quando você for lá, você sentir que você está comendo no mesmo lugar que o Ronaldo Fenômeno comeu, que o Faustão comeu, que o Gugu Liberato também comeu lá. Entendeu? Então, a história vai tornar aquele bar, vai tornar aquele restaurante tradicional. Porque teve várias pessoas famosas que foram lá. É um bar, um restaurante que já existe há 60 anos. e por conta disso o bolinho de bacalhau dele custa 3 vezes mais. Entendeu? Então, você está comprando a história, a experiência de comer nesse lugar pela história que ela carrega. E não pela comida em si. Porque pode ter até outros lugares que façam uma comida melhor, mas que não tenha toda essa tradição, toda essa história, todo esse valor percebido. E esses itens de leilão, esses itens históricos, essas relíquias, elas só têm algum tipo de valor porque elas têm algum tipo de história. Tá bom? Qualquer outra dúvida, então, é só me chamar, a gente se vê no nosso próximo módulo. Até lá. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta, penúltimo módulo. Bom, vamos entender agora a construção da sua história junto com a sua copy, tá? Bom, o primeiro ponto é a gente entender como vamos usar esses conceitos todos. Eu estou passando bastante coisa aqui, é interessante você começar a organizar as ideias na sua cabeça para você conseguir aplicar isso. Então, tudo o que eu passei aqui nem sempre vai funcionar para todos os tipos de produto ou serviço. Você tem que entender o que você vende. Só que um ponto que você tem que sempre levar em conta é seu produto, seu serviço, você ou os seus clientes, você precisa de alguma forma trazer história, trazer vida para o seu produto, trazer algum tipo de transformação, algum tipo de emoção, de raiva, de frustração, de medo, de vontade de vencer, de alegria. E isso é o que vai fazer com que as pessoas se lembrem de você e se lembrem do seu produto e do seu serviço, tá bom? Bom, e vamos analisar agora pegando um pouquinho do que a gente viu dos exemplos na prática, tá? A Nike, a gente viu que ela vende uma história para as pessoas, a história de que todo mundo pode ser um atleta. Como que você pode vender uma história para o seu público? Então, vamos supor que você vende um piloto de emagrecimento, você pode vender a ideia de que todas as pessoas podem emagrecer seguindo uma dieta tranquila, uma dieta flexível, uma dieta prazerosa. Então, você tem que ver com que as pessoas acreditem e comprem essa sua ideia, comprem essa sua história. Ou então, você pode vender a história de que investir na Bolsa de Valores é para todo mundo e não só para quem tem dinheiro. Então, vender essa história, mostrar gente que com um salário mínimo investe 30 reais por mês na Bolsa, mostrar gente que, enfim, você trazer essa, trazer coisas que fortaleçam a história que você quer vender, fazer, mostrar exemplos, mostrar gente como a gente, gente como o seu público, é sempre tentar criar esse laço mais afetivo, mais familiarizado. Outro ponto, outro conceito, a GoPro, a GoPro, o que é legal dela é que a história dela está muito atrelada do fundador. Então, como você também pode colocar, transportar um pouco da sua história para dentro do seu produto, para as pessoas enxergarem que o seu produto, o seu serviço, a sua marca, ela é autêntica porque ela vem de você. Então, é muito isso, é aquela criação de uma imagem que as pessoas, elas vão te adorar, elas vão gostar de você, elas vão achar você incrível, se identificar contigo, e por conta dessa identificação, muitas vezes, elas vão se identificar com o seu produto ou com o seu serviço também. Então, é por exemplo, uma pessoa que, vamos pegar por exemplo, o Dan, o Dan Bzeurian, é um cara que hoje ele vende muito a imagem dele, e ele tem empresa de maconha lá nos Estados Unidos, que é legalizado, ele foi um ex-jogador de pôquer, e ele vende a imagem dele, ele vende a história dele de uma vida boa, uma história de uma vida tranquila, de uma vida leve, talvez um pouco promíscua, mas que pode gerar algum tipo de conexão com o público que realmente vai, por exemplo, consumir os produtos que ele vende ou o público que vai se interessar por aquilo que ele tem de negócios. Então, você percebe que as coisas estão alinhadas. O que não faz sentido, por exemplo, para uma história, é um vegano criar uma empresa de churrasco. E foi isso que aconteceu uma época que levantaram a dúvida que a Fátima Bernardes ela fez uma propaganda da Seara e ela falava que delícia, só que disseram que a Fátima era vegetariana. Então, por mais que ela possa fazer a propaganda, por mais que não exista nenhuma lei que impeça isso, a história desconecta com a pessoa. Então, um vegano, por exemplo, criar uma churrascaria pode gerar uma desconexão. Agora, se a sua história da churrascaria está atrelada com a sua história de vida porque você cresceu na roça e você sempre teve contato com boi, com vaca e você sempre entendeu como funciona o corte e você transportou isso, você vai perceber que vai ficar muito mais tranquilo das pessoas se conectarem tanto com você quanto com a sua marca. Uma empresa que, um caso interessante no Brasil de um storytelling bem feito mas mentiroso que é o da Dileto. O da Dileto foi feito pela empresa do Washington Oliveto que é considerado um dos grandes publicitários brasileiros. O que aconteceu? A Dileto ela contava a história de que um vovozinho italianozinho lá dos anos 30, 40 alguma coisa assim morava num lugar que ele mesmo fazia o sorvete dele ele tinha a receita dele e aí essa receita ela foi passando de geração em geração e o Dileto utiliza a mesma receita desse vovozinho italiano. Então eles criaram um storytelling super legal porque quando você for escolher o sorvete você vai sentir que você está escolhendo um sorvete que tem história que tem tradição não é um sorvete industrializado é um sorvete que parece ser o único no mercado. Só que eles descobriram depois que aconteceu a história era toda mentirosa a Dileto era uma empresa normal assim um cara foi lá e criou uma empresa de sorvete e colocou o nome de Dileto e a agência publicitária do Washington Oliveto foi lá e criou essa história justamente porque sabia que se desse uma história para o sorvete ia conseguir vender mais então deu maior bafafá na época o pessoal criticando tudo mais ou seja eles entenderam o conceito só que eles criaram uma mentira e aí foi pego e aí ficou feio para a marca mas a marca existe até hoje talvez tenha impactado um pouco mas também não foi algo que quebrou a empresa né aí se a gente for analisar por exemplo a Apple a Apple a história dela está muito atrelada aos feitos dela também então você precisa entender o seguinte o seu produto o seu serviço lembra daquela acho que foi no segundo módulo que eu falei dos pilares IT né quem tem os pilares IT muito forte é a Apple porque a Apple ela tem inovação transformação de mercado e impacto na sociedade então a Apple ela fez os três pilares com muita maestria a inovação dela com iPod com iTunes a inovação com iPad a inovação com o próprio Macintosh o iPhone também então a inovação sempre foi parte da empresa a transformação que ela gerou na sociedade então a transformação na indústria da música a transformação na indústria da tecnologia também foi sempre muito grande e o impacto que isso gerou na sociedade também porque mudou a vida de muita gente mudou a vida de realmente bilhões de pessoas se a gente for pegar ao longo da história então eles conseguiram utilizar esse impacto de uma forma bastante positiva e o Jobs se você for reparar ele tem esse DNA já há bastante tempo porque quando ele saiu da Apple ele criou ele criou uma empresa que fazia imagem e tal ele criou um negócio super bacana e não sei se você sabe mas o Apple o Steve Jobs ele está envolvido na criação do Toy Story a Pixar então o Steve Jobs ele conseguiu também transformar a indústria do cinema ele conseguiu transformar a indústria de como fazia desenho então a Story foi o primeiro desenho feito totalmente de forma digital então mudou bastante a sociedade mudou a forma como se fazia desenho a Disney depois adquiriu a Pixar e começou a fazer desenhos de alta qualidade também e assim ele transformou e impactou o mercado portanto como que você pode com o seu produto com o seu serviço com a sua história de vida também mostrar essa transformação esse impacto essa inovação esses pilares que eu já falei na segunda aula o Steve Jobs é um bom exemplo de quem conseguiu fazer isso com uma excelência impecável e por fim a questão da SpaceX também o lado de como a história ela engaja não só externamente mas internamente também então como que você pode utilizar a história utilizar a missão utilizar o motivo da sua empresa ou do seu produto existir para também motivar a galera que trabalha com você para dar um norte para a empresa para quando as coisas estiverem feias para quando as coisas estiverem bem ruins todo mundo saber para onde a empresa está indo qual que é a história que ela quer construir qual é a história que ela quer deixar qual a marca que ela quer deixar para o mundo tá bom? Bom pegando também ainda um outro paralelo com os pontos turísticos e com os itens de leilão é você entender o conceito de que não existe um produto valorizado sem uma história então qual história você pode ter azer para o seu produto para o seu serviço por exemplo eventos eventos quanto mais história o evento tiver mais ele vai ser mais ele vai ser bem valorizado por exemplo o maior evento de bodybuilding no mundo é o Mr. Olimpia e o Mr. Olimpia ele é extremamente grande e tradicional por quê? porque ele já existe desde de muito tempo atrás faz uns 70 anos já que o Mr. Olimpia existe mais ou menos não sei quanto exatamente e já passou pelo palco por exemplo o Arnold Schwarzenegger que é um dos grandes das grandes figuras no cinema das grandes figuras também no bodybuilding então o evento ele tem um poder um apreço um apelo muito forte hoje em dia muito por conta da história que ele construiu a Copa do Mundo Copa do Mundo vem a cada 4 anos construindo mais histórias o que vai deixando a marca da Copa do Mundo mais forte então é difícil a gente pensar num mundo com futebol sem Copa do Mundo porque Copa do Mundo é justamente o que marcou o futebol se você for reparar ao longo do tempo desde a Copa lá de 1930 beleza as pessoas não sabem tanto porque não tinha TV naquela época não tinha como acompanhar tanto mas se a gente for pegar desde a Copa de 58 depois veio a Copa de 70 para o Brasil aí viram outros momentos muito marcantes da história também aí se a gente for pegar o mais recente a gente teve também grandes figuras que participaram das competições então a Copa do Mundo criou uma história muito forte que só se fortalece com o tempo como que o seu evento você pode construir uma história pra ele porque se não precisasse uma Copa do Mundo não precisasse um Mr. Olympia que vai construir uma história pro seu evento pro seu workshop o fórmula de lançamento que é um produto digital um curso online ele tem construído uma história muito forte no marketing digital brasileiro porque o Helico Rocha ele vem fazendo o fórmula de lançamento todo ano só não foi presencial em 2020 por conta da pandemia mas todo ano era presencial e quando você vê os teasers quando você vê os vídeos quando você vê as fotos você percebeu o quanto cresceu a ponto de o evento ter mais de 5 mil pessoas e cada vez crescer mais eu não duvido que em algum momento um fórmula de lançamento ao vivo o evento não seja num estádio por exemplo pra conseguir receber toda a galera que vai querer se inscrever então tá construindo uma história e quando você vai participar do fórmula de lançamento você não tá nem indo tanto pelo conteúdo você tá indo mais por participar de fato daquele momento daquela experiência então quando o seu produto ele começa a virar uma experiência um momento uma parte histórica e deixa de ser visto só como um produto racionalmente falando fica muito mais fácil de você crescer e não só crescer mas também manter o produto sustentável ele continuar existindo independente dos percalços que forem surgindo no meio do caminho porque ele meio que transcende né ele deixa de ser só um produto que você vende que as pessoas acreditam em algum tipo de valor pra se tornar algo que emana que traz emoções uma emoção de um frio na barriga uma empolgação um orgulho enfim uma coisa que realmente marque a vida das pessoas tá bom? Bom, qualquer dúvida então é só falar um forte abraço e bora trabalhar nas histórias até a próxima aula tchau, tchau 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 Olá, aqui é o Victor Palandre, estamos de volta e vamos entender agora como que as histórias podem moldar o espírito da sua equipe, das pessoas que você impacta. Sempre que você conseguir viver genuinamente a história que você fala, as pessoas vão passar a acreditar mais. Então, se você sempre conseguir dar o exemplo, por isso que a gente sempre fala, né? Ah, melhor do que você falar alguma coisa é dar o exemplo. Então, a gente fala para os pais, né? Que casa de ferro e espeto de pau, que faz coisas diferentes do que fala. Por quê? Quando a gente vê que existe uma ruptura nisso, a gente passa a desacreditar. Então, se uma pessoa, por exemplo, cobra educação, só que a pessoa não é educada, a gente acaba criando um tipo de ranço pela pessoa, né? A gente fala assim, ah, o que ela está falando? Ela nem é educada e está cobrando educação de mim. Então, quanto mais você conseguir ser alinhado com as histórias que você diz, com a missão que você traz, com os valores, mais você vai conseguir transmitir isso para a sua equipe, para as pessoas que te rodeiam, mas também para as pessoas que enxergam você de fora, tá? Hoje, por exemplo, vamos pegar um Nubank. O Nubank, hoje, ele trabalha muito a questão de... ele quebrou o padrão dos bancos, né? Ele foi inovador, gerou uma transformação e um impacto. Então, o Nubank é um exemplo de empresa também que vem conseguindo trabalhar muito bem o storytelling junto com o sucesso financeiro. E o Nubank, ele tem o jeito que ele lida com os clientes, o prédio deles reflete muito bem a forma como eles lidam com os clientes e todo o sucesso deles é baseado no atendimento. Então, o Nubank, ele não se destacou por ser um banco diferente, por ser um banco muito inovador. Tudo bem, na época que ele foi criado, ele inovou em diversos pontos, né? Banco digital, na época não era tão popular, não era comum isso. Eles inovaram em várias coisas, mas o que realmente fez com que eles tivessem o sucesso em relação à mídia, em relação a destaque, foi justamente ter inovado em relação à história. Porque o Nubank, ele parece ser um banco muito mais vivo, ele parece ser um ser vivo. É um banco que eles mandam mimo, que você conversa, eles te tratam bem. É um banco que realmente parece viver aquilo que ele diz. Diferente, muitas vezes, de o Itaú, o Beadesco, o Santander, que agora eles estão começando a humanizar. Mas até então, você sempre via como algo corporativo, como uma empresa, como um CNPJ. Então, o Nubank, ele se destacou muito. Tudo bem, pelas novidades que ele trouxe, por questão de isenta a taxa, por não cobrar mensalidade. Todos esses foram features, foram características essenciais para ele conseguir ter um diferencial racional. Mas o diferencial emocional dele, a história que ele trouxe, foi muito mais poderoso e fez com que viralizasse muito mais. Até a questão do cartão ser roxinho. Porque o roxinho, a cor diferente, também faz parte da narrativa da empresa. Então, se você for reparar, de ponta a ponta, a Nubank, ela vive a história, os valores e a missão que ela prega. E quanto mais as empresas hoje entendem isso e conseguem trabalhar isso, mais elas conseguem alcançar um sucesso genuíno. E mais também elas conseguem cair na boca do povo. Porque as pessoas gostam de compartilhar essas inovações, essas novidades, essas quebras de padrão. Hoje, cada vez mais, se a gente for reparar, as empresas estão humanizando. A Magazine Luiza, por exemplo, com a Magalu, é um exemplo disso. Eles humanizaram tanto a ponto de praticamente criar um ser humano, né? Criar uma mulherzinha que representa a empresa. Por quê? Porque eles deram um rosto. Eles conseguiram, assim, colocar alguém que transmite um pouco do que a Magazine Luiza acredita. Então, deixou de ser só um e-commerce que você vê um logo, uma coisa fria, para passar a ser uma mulherzinha que é usada nas propagandas, que é usada no site, usada em vários lugares, sempre com um sorrisão, e que causa um tipo de emoção, um tipo de familiaridade. Lembra que eu falei que o nosso inconsciente, nosso cérebro é meio burrinho, muitas vezes? E ele é... Então, ele vê a Magalu, por mais que a gente saiba que é uma inteligência artificial, que a gente saiba que é uma mulherzinha feita no computador ali, que um designer fez, a gente acaba criando uma espécie de... A gente acaba baixando um pouco a guarda, a gente acaba criando uma espécie de conexão que é diferente de um logo, né? E esse ponto é tão louco que até viralizou também na internet uma época gente que dava em cima da Magalu, gente que falava que ela era muito bonita. Então, olha que ponto chega, né? As pessoas. Mas é um exemplo disso. Como coisas bestas, às vezes, coisas muito simples, mas que refletem um pouco mais de emoção, um pouco mais de calor, geram resultados para a imagem da empresa. Externamente, mas também internamente. Por quê? Porque a empresa começa a trabalhar seguindo os conceitos, seguindo a ideia do que aquela empresa acredita. Por exemplo, eu tive o prazer de trabalhar junto com a Empiricus num projeto uma época. E eu pude conhecer as pessoas lá dentro. E eu percebi que os valores dele, eu percebi que o clima, que eles eram muito orientados para a meta, muito orientado para a venda, muito orientado para resultado. Então, você conseguia perceber que o clima, que aquele espaço, ele era muito focado naquilo. As pessoas, elas eram muito... Até a TV, a TV lá da Empiricus, pelo menos naquela época, mostrava quais eram os produtos que mais estavam vendendo. Sempre que saia alguma venda, mostrava qual que era o produto, qual foi o copywriter que escreveu a carta de vendas. Então, a empresa, ela valoriza aquilo. Agora, se você vai ver um Nubank, por exemplo, vai ver outras empresas, cada empresa valoriza uma coisa diferente. Só que você tem que focar naquela valorização, para a sua empresa criar uma identidade, acreditar na história. E também, quando eles forem trabalhar, eles trabalharem de uma forma muito mais natural. Então, não precisa ser artificial. Porque, o que eu vejo? Muita empresa falando assim, Ah, não. Os valores é que a gente é educado, bem-humorado e paciente. Aí, o atendente tem que lembrar. Ah, não. Eu tenho que ser bem-humorado, eu tenho que ser bem-humorado, eu tenho que ser paciente, entendeu? E acaba sendo uma coisa artificial, uma coisa muito natural. Agora, se o clima, se a história, se tudo isso envolve uma coisa muito mais descontraída, fica mais fácil para o pessoal ser descontraído também. E é por isso também um dos pontos, dentre vários, que o Google também criou um espaço mais descontraído. Um espaço que mostra mais a ideia deles de criatividade, a ideia deles de inovação. Eles querem que as pessoas se sintam bem lá, mas eles também priorizam muito a produtividade. Então, eles querem que o funcionário trabalhe. Mas trabalhe da rede, trabalhe do tobogã. E assim, eles conseguem passar um pouco da imagem, um pouco da ideia deles para a galera. E a galera consegue refletir isso para o externo também. Tá bom? Bom, qual que é a outra dúvida, então, é só falar. E bora, então, para o nosso último módulo. Te espero por lá. Até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor Palandri. Seja bem-vindo ao último módulo. Muito feliz de ter você aqui. Parabéns por ter acompanhado tudo. Tenho certeza que você vai conseguir aproveitar bastante e ver retorno, tanto para a sua imagem, quanto para a imagem da sua empresa e também para o caixa, né? Para o financeiro, para o dinheiro no bolso. Bom, vamos falar, então, para a gente fechar, né? Começar já a concluir o nosso treinamento sobre as duas peças-chave quando a gente junta storytelling com copywriting. O que precisa para você conseguir o máximo dos dois lados? O máximo da persuasão junto com o máximo da história. Então, é você não criar só uma história para ser uma historinha bonitinha, mas também não ser aquela venda chata. É você criar uma história que venda, né? Essa que é a união. Você precisa de peça-chave 1, repetição. Repetição é o que faz as pessoas acreditarem cada vez mais naquilo que você fala. Então, você precisa, por exemplo, o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, ele repete as histórias sempre. Ele sempre conta coisas muito parecidas da vida dele. Ele está sempre falando sobre aquilo que ele acredita. Então, é repetição. Nubank, ele ficou muito ligado à questão de criar uma comunidade, de criar um banco mais amoroso. Então, repetição. Toda pessoa que eles falavam, eles mandavam um coraçãozinho. Eles começaram a mandar vários presentinhos para as pessoas. Eles começaram a ter repetição no que eles acreditavam. Então, é você repetidamente fazer aquilo que você quer que as pessoas acreditem. A Nike, por exemplo. Essa questão de todo mundo ser atleta, ninguém pode parar um atleta. Todos nós temos uma força interior para o esporte. Tudo isso, eles fazem isso repetindo. Repetição, 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 repetição. Você entrar em uma loja, vai ter lá vários banners. Se você ver um anúncio no YouTube, você vai ver que segue a mesma linha. Então, é sempre repetição. Por quê? Porque a gente só acredita quando a gente vê algo várias vezes. Até a famosa frase, né? Que uma mentira contada mil vezes se torna verdade. E isso é real, né? Só que se você contar uma verdade mil vezes, vai fazer muito mais sentido para a sua marca. Então, eu não quero que você minta muitas vezes, mas que você fale a verdade, que você repita aquilo que você acredita para as pessoas cada vez mais tomarem isso como verdade, como realidade. Cada vez mais se tornarem mais tranquilas com a sua marca, entenderem por que você existe, entender o que esperar de você. Então, a repetição é o que vai fazer a sua filosofia pegar, grudar, tá? E a segunda peça-chave é a consistência no discurso. Não adianta nada você ficar repetindo, aparecendo, só que você não tem uma consistência. Você, cada hora, mudar o seu discurso, você falar de coisas diferentes. Você tem que ter um caminho, você tem que ter uma ideia sólida. E essa ideia sólida tem que ser aquilo que você vai se esforçar bastante. Por exemplo, a Nike, ela tem a consistência no discurso. Ela acredita que todo mundo é atleta e ela vai morrer falando isso, entendeu? Então, ela vai sempre que possível falar a mesma coisa. Ela vai sempre ter uma consistência no discurso dela. O Nubank. É difícil imaginar o Nubank virando um banco mais corporativo, mais chatão. Por quê? Porque se ela perder essa consistência no discurso, se ela voltar, se ela ser aquilo que ela batia tanto, como que as pessoas vão acreditar nela? Vai causar uma ruptura. Entende? Então, é aí que muitas marcas, muitas empresas se perdem. Muitas celebridades também. Quando ela perde a consistência no discurso dela. Quando ela defende muito uma coisa, mas, de repente, ela causa um outro tipo de problema. É uma pessoa, por exemplo, que no Instagram está falando mal de preconceito, está falando que as pessoas não devem ser preconceituosas, mas, ao mesmo tempo, depois é pega falando algo preconceituoso. Causa uma ruptura. Ela perde a consistência no discurso. Então, se você, por exemplo, está focado numa meta, numa razão, numa causa, você quer que as pessoas acreditem no seu posicionamento, você precisa repetidamente falar sobre o seu posicionamento, sobre o que você acredita, mas também não mudar o discurso, você sente muito parecido. Pode perceber que as pessoas que mais conseguem ter azer seguidores, ter azer fãs, são aquelas que são mais cabeça dura, entre aspas. São aquelas que sempre estão falando a mesma coisa. Por exemplo, o Bolsonaro e a questão das armas. Ele tem uma repetição e uma consistência nesse discurso de arma, 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 que muita gente acaba gostando quem acha que arma é a solução e também, beleza, se a pessoa não concorda que arma é a solução, vai falar mal dele, mas de toda forma ele está sendo consistente no discurso dele e ele está cada vez mais abraçando essa causa, abraçando esse posicionamento e fortalecendo essa imagem com o público que concorda com ele. Da mesma forma que o Hitler, também antigamente, tinha o trabalho de repetição, repetição, repetição nos discursos deles, falava mal dos judeus, falava que a Alemanha tinha que mostrar seu poder, sua força, falava da raça aliena que era superior, segundo ele, e ele tinha essa consistência no discurso também. Você nunca viu Hitler falando assim, ah, talvez os judeus sejam gente boa. Não, ele tinha a consistência no discurso dele da mesma forma que ele repetia a mesma coisa. Então é assim que você acaba criando um grupo de pessoas que concorda com você e que defende a sua causa, defende o seu posicionamento, defende a sua ideia. Beleza? Então é isso, foco aí nessas duas peças-chave e utilizando tudo que a gente já falou até agora para você ver resultados rapidamente e com muita profundidade. Espero na próxima aula, então, até já. Tchau, tchau. Olá, aqui é o Victor e seja muito bem-vindo à última aula. Ah, triste, né? Pois é, mas eu fico muito feliz aí de ter você até aqui, muito feliz também, muito contente pelo seu comprometimento de você ter adquirido esse curso, de você ter chegado até aqui, assistido tudo, ter anotado, eu tenho certeza que vai colocar em prática, tem que colocar em prática, senão não vale a pena, né? Conhecimento acumulado, mas que não é colocado a prova, não vai gerar resultados, fechou? Bom, e para fechar então, a mensagem final que eu quero deixar é que muita gente constrói uma história bonita, constrói uma missão legal, tem um objetivo muito generoso, muito rico para a sociedade, mas peca em um ponto, esquece do marketing. eu não sei quem foi o sacana que inventou a frase que um produto bom se vende sozinho, eu não sei quem foi o cara que inventou isso, porque isso é um absurdo, um produto bom não se vende sozinho, se não tem marketing, se não tem ações publicitárias, se não espalha a mensagem, se não espalha o produto, não leva ao conhecimento de mais gente, um produto bom não vai se vender sozinho, vai ser um produto bom que vai ficar parado, vai ficar lá estocado e nunca vai sair. Infelizmente é isso, e se você for ver a sociedade, a realidade hoje em dia, o que mais vende é produto ruim, na verdade. Assim, se você for reparar, por exemplo, principalmente serviços, raramente o melhor profissional é o que tem mais sucesso, nos serviços, costuma muitas vezes ter profissional ruim que é super bem sucedido financeiramente. Por quê? Porque o cara pode ser ruim na profissão dele, mas às vezes ele é bom vendendo, e ele consegue enganar as pessoas, ele consegue ludibriar, ele consegue enrolar, levar no papo, levar no gogó. Então, o mundo é injusto sim. Então, se você tem uma ótima história, se você quer levar isso para mais pessoas, você precisa investir no marketing, precisa estudar a fundo, precisa gravar conteúdo, fazer YouTube, fazer anúncios, remarketing, Instagram, LinkedIn, Twitter, blog, enfim, esse não é um curso especificamente de marketing digital, mas você precisa cada vez mais trabalhar o lado de espalhar a sua mensagem, espalhar a sua história. É a sua responsabilidade levar o seu produto, levar o seu serviço, levar a sua voz para o máximo de pessoas possível. É como diz aquela frase que o problema não é o... não são as pessoas ruins, as pessoas más falando, mas o silêncio dos bons. Então, se você consegue mudar algo que hoje está errado, se você pode trazer um impacto para a natureza, um impacto para a sociedade, mudar qualquer coisa que seja assim, que vai causar algum tipo de relevância, que vai causar uma transformação positiva para a sociedade, você tem que trabalhar em espalhar a sua mensagem. Você tem que fazer o máximo possível para que mais gente conheça você, conheça o seu produto, conheça o seu serviço, porque é uma história ótima. Você aplicou tudo o que você viu aqui, mas ninguém ouve falar da sua história, ninguém ouve seu podcast, ninguém ouve o que você faz, não vai adiantar em nada. Mas é a mesma coisa se estivesse só com você. Então, o primeiro passo é você construir uma história legal, é você construir uma narrativa bacana, é você entender tudo o que a gente colocou à prova aqui. Aí o segundo passo é você garantir que isso vai chegar a bastante gente, porque só assim você vai realmente causar uma mudança profunda, uma mudança significativa no mercado. Tá bom? Bom, então bora trabalhar, bora arregaçar as mangas, muito obrigado, e espero que a gente possa se ver em outras oportunidades. Me siga no Instagram, Palandivictor, tá? Também acompanhe meus vídeos no YouTube, dê uma olhada na COP, nossa escola de copywriting, adquira meu livro Copywriting Descomplicado, participe do nosso evento presencial, CopyFest, enfim, a gente pode se manter em contato de diversas formas, o que você não pode é deixar de estudar, deixar de trabalhar, e deixar de garantir que a sua mensagem, a sua voz chegue a mais pessoas. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.